Música Senhoras e senhores, bom dia. Quero cumprimentar ao nobre deputado Luiz Paulo, membro suplente, quero cumprimentar ao membro desta comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle deputado Douglas Ruas, para a nossa audiência pública, onde será apresentado um relatório resumido da execução orçamentária do terceiro bimestre de 2023. Convido à mesa o senhor Bruno Gonçalves. Bruno, tudo bem? Representando aqui a... que irá se posicionar pela Secretaria de Fazenda e pela Controladoria Geral do Estado, o senhor Cid do Carmo. Senhor Cid do Carmo, por favor. Fique à vontade. Feitas essas apresentações, Eu passo desde já a palavra ao senhor Bruno Gonçalves, pela Secretaria da Fazenda, que fará o seu esboço, a sua apresentação, e em seguida nós abriremos aos comentários, à discussão dos senhores parlamentares, membros dessa comissão. Por favor, senhor Bruno Gonçalves, fique à vontade. Bruno Gonçalves é o representante da Fazenda. É brincadeira, porque eu ouvi o sobrenome Schettini. Ah, Schettini. Falou Gonçalves, ninguém sabe quem é. Ah, então está. Bruno Schettini. Pronto. Popular Bruno Schettini. Vamos, então, à apresentação do doutor Bruno. Bom dia a todos. Agradecer, mais uma vez, aqui o convite, deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo, deputado Douglas Ruas, demais pessoas aqui presentes, representantes aí da CEPLAG, da CGE. Estou aqui hoje em nome do secretário Leonardo Lobo, que se encontra em férias, por isso que ele não está aqui presente com vocês. É um prazer aqui de trazer para vocês as informações sobre o terceiro bimestre. A gente buscou, assim como foi na apresentação que eu fiz aqui, cerca de dois meses atrás, sobre o primeiro quadrimestre, tentamos manter mais ou menos o mesmo desenho, porque isso facilita a compreensão, a gente vai utilizando o mesmo modelo, e com isso a gente acha que facilita bastante. Então, dando início, Liliane, se puder, começando a passar aí para mim. Dando início, a gente aborda, antes de entrar no REREL, a gente gostaria de trazer aqui considerações sobre o cenário macroeconômico, ou seja, uma comparação entre quais eram os dados disponíveis, projetados no momento da execução do projeto de lei orçamentária anual, lá no meio do ano passado, e quais são esses dados hoje. Então, nós temos aí o comparativo do PIB brasileiro, no meio do ano passado, tínhamos uma perspectiva de crescimento em 23 de meio ponto percentual, hoje a perspectiva de 2,29, um IPCA projetado para o ano um pouco acima de 5%, hoje está em 4,84, taxa de câmbio 5,10, hoje 4,92, então, uma pequena queda na taxa do câmbio, e aqui começa um pouco a aparecer reflexos que vão ser interessantes para a nossa análise a posteriori, porque com a queda do valor médio do dólar, isso influencia bastante a nossa arrecadação de royalties e participações especiais. Taxa Selic subindo, em comparação do ano passado com esse, que também é um indicador especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, dado a nossa situação de um Estado com bastante dívida garantida pela União, a taxa Selic funciona como um teto dos indicadores de correção do serviço da dívida. Então, sempre que a taxa... Por favor, deputado. Microfone ao deputado Municipal, por favor. Está chegando, só para que a gente está em transmissão, está chegando, deputado. Obrigado. Quando o senhor coloca os indicadores para 2023 atualizados, o senhor está projetando para dezembro, ou está trabalhando como fosse no final do primeiro semestre? É. Tá. Essa é a projeção utilizada pelo boletim FOCUS, que a gente pegou aqui de 11 de agosto, que vale para o período de 2023. Então, é para o ano todo. Isso, para o ano todo. É difícil essa taxa Selic de 11,75. Então, está 13,50. É. A projeção do mercado é uma posição de redução gradual, de 0,25%, 0,5% daqui até o fim do ano. A gente está lidando com os dados que foram divulgados pelo boletim FOCUS, deputado. Então, considerando aqui a situação da taxa Selic, o impacto que ela pode ter no nosso serviço da dívida. E o Brent Médio, também com uma projeção de queda para 2023 e para 2024 e para 2025. É uma previsão que a gente observa de queda gradativa nos próximos quatro anos e depois uma queda um pouco mais vertiginosa do valor de royalties e participações. Então, cenários macroeconômicos na primeira lauda. Quando passamos para a segunda, a gente faz quase que um preciosismo de apresentar os valores do Brent, da taxa de câmbio e de produção, porque isso aqui dita bastante a arrecadação do Estado de royalties e participações, que é a nossa segunda maior arrecadação, depois do ICMS e Barra FECP, porque nós temos um, vamos chamar assim, de um delta, uma diferença entre o período de apuração e o período de arrecadação. Os recursos são aferidos lá pela ANP e o Estado recebe dois meses depois. Então, na verdade, o valor que está sendo recebido no ano de 2023, ele é de novembro de 2022 a outubro de 2023. Então, isso gera uma taxa de câmbio levemente diferente, porque a projeção é para outros 12 meses, também um Brent médio levemente diferente. E você tem aqui um incremento da produção, que, de certa forma, beneficia o Estado do Rio, mas não necessariamente o suficiente para repor a perda da taxa de câmbio e do Brent médio. Porque essas novas produções, esses aumentos de produções, muitas vezes saem de novos campos, que possuem regras diferentes de arrecadação para o Estado. Então, deputado, dois slides para a gente fazer uma noção geral, e isso facilita a nossa interpretação das demais laudas que nós trouxemos aqui. Então, entramos aí, efetivamente, na apresentação dos resultados fiscais do terceiro bimestre, começando pela receita por semestre. Fechamos o terceiro bimestre, então, nos dá aqui uma perspectiva de analisar a primeira metade desse ano, comparando com a primeira metade do ano anterior. Então, observamos uma perda de arrecadação da ordem de 2,5 bi, receita líquida do Estado. Então, aqui a gente já está descontando intraorçamentária, transferências dos municípios, a dupla contagem do Fundeb também está excluída. Então, isso aqui é a receita líquida do Estado. E aqui nós temos alguns pontos importantes. Então, temos 2,5 bi a menos de arrecadação, mas, ano passado, nós tivemos, nesse período, o ingresso de recurso de concessão da CEDAI, da ordem de 1,5 bi, e nós tivemos também, no ano passado, a arrecadação do ICMS não afetada pelas alterações da Lei 194. E já o primeiro semestre desse ano, bastante afetado pela Lei 194. A gente vai ver isso mais para frente. Por favor, deputado. Deputado, por favor. Doutor Bruno, deixa eu discordar de V. Exª, porque a Lei 192 e 194 afetou profundamente a arrecadação de 22. Segundo os relatórios da própria Secretaria de Fazenda, nós perdemos, no segundo semestre de ICMS, algo como R$ 4,6 bilhões. Então, se não perdermos R$ 4,6 bilhões, em 22, se eu tirar aí os 25%, que dá 1, a minha receita correta teria que ser R$ 51, e não R$ 48. Então, é bom assinalar isso, por quê? Porque a União tem uma dívida conosco, pelas suas perdas de 22. Tanto é que vai pagar com três prestações da Casa Bahia, na ordem de R$ 1 bilhão, cada um em três anos. Sem juros. Sem juros. Correção. E nem vai pagar, vai descontar do serviço da dívida. Então, é bom assinalar, porque, senão, está parecendo que, por causa da 192, um voto 4, a gente passou tranquilamente. É o contrário, nós fomos profundamente prejudicados, só assinalando. E a segunda questão, que tem que fazer a ressalva, O imposto de renda cresceu não função de algo extraordinário. Ele cresceu porque a folha de pessoal cresceu. E a expectativa do imposto de renda, daqui para frente, é de perda. A MP, ontem, virou... A MP do imposto de renda virou lei. E, daqui para frente, logo depois da reforma tributária, virá a reforma sobre renda. E a reforma sobre renda tem uma perspectiva de isenção do imposto de renda de salários até R$ 5 mil. Então, é só também assinalar, senão a gente pensa que a gente está navegando em marcas tranquilos e não é bem assim. Obrigado. Antes da sequência do senhor Bruno, queria cumprimentar aqui e registrar a presença do nosso querido deputado Vinícius Cosolino. Seja bem-vindo, viu? Por favor, senhor Bruno. E eu queria também, eu entendo perfeitamente as intervenções que foram feitas, bem pontuais, do nobre deputado Luiz Paulo, porque se a gente deixa passar algumas coisas, eu penso igual, mas a gente está querendo propor um acordo. Então, se a gente deixa passar um momento em que um comentário possa ser feito, pode ser que se perca lá depois o efeito. Eu levo aqui aos membros dessa comissão para a gente fazer um acordo. Continuamos com as interferências pontuais, que eu acho interessante, ou ele faz a apresentação e os senhores fazem as anotações e depois na fala façam as colocações de contraponto. Alguém está desfavorável? Pretende que continue assim? Favorável? Alguém discorda? Se a V. Exª discordar... Não, não discorde, não. Por exemplo, se o senhor comandar, se o senhor quiser, eu vou anotando aqui no final... Aqui é democrático. Não, mas não há problema nenhum. Se o senhor achar que roda mais fácil a reunião para a gente fazer todas as perguntas por último, da minha parte, não há problema nenhum. Estou com a caneta na mão, o papel também, sem problema nenhum. Pode ser que eu esteja equivocado. Às vezes, um raciocínio se complementa mais à frente. Então, vamos fazer... Mais... Então, está bom. Então, vamos seguir assim. A gente não corta o expositor. Isso. Quando o expositor da Fazenda fizer a parte dele, a gente depois abre a fala para os deputados, posteriormente faz a fala, ou seja, os senhores parlamentares, após a controladoria geral. Temos um acordo, então, não é? Obrigado, senhores. Bem, vou só aproveitar, então, para fazer um comentário em cima do que o deputado Luiz Paulo falou. Deputado, se eu concordar mais com o senhor, eu acabo discordando, como se diz na gíria. A verdade é a seguinte. Nós estamos aqui trazendo uma comparação, não discordando em nada, do que o senhor disse, mas o gráfico que nós trouxemos aqui é referente ao primeiro semestre. A Lei nº 9.4, ela gerou efeitos a partir de 1º de julho. Então, assim, efetivamente, você tem ali uma comparação de 100 nº 9.4 com 1.4. Concordo com o senhor, com relação, eu ia chegar nesse ponto, do imposto de renda, o acréscimo dele foi em cima do RGA, dos aumentos de funcionalismo público que foram dados, mas nós tivemos também aí uma compensação de arrecadação feita dentro do IPCA. E aí, essas perdas que nós tivemos de ICMS e as perdas, e a comparação de ter tido uma receita extraordinária da CEDAI, isso foi mitigado parcialmente pelo incremento do IPVA e do imposto de renda. Daqui para frente, nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a ver um equilíbrio maior entre os gráficos. mas essa que é a verdade, porque a 1.9.4 foi um grande vilão da história. Eu acho que aqui o deputado Luiz Paulo colocou alguns pontos importantes. A gente, mais para frente, vai falar sobre dívida. E aí você tem o Estado com uma dificuldade de regime de recuperação fiscal, uma situação de dívida muito grande, e aí a União corta a arrecadação do Estado via a Lei 1.9.4, a União mexe com a isenção do imposto de renda, e aqui não estou fazendo nenhuma consideração de mérito, simplesmente dizendo como é que não existe um diálogo muito bem instituído quando você está no Estado lutando para pagar as contas e colocar tudo em dia, e você tem outro ente decidindo sobre a sua arrecadação, decidindo sobre tetos, sobre pisos, mexendo em IPI, onde 60% da arrecadação vai para os estados e municípios, apesar de ser um imposto federal. Então, assim, você tem muita mexida e a gente perde completamente a previsibilidade e a capacidade de se planejar para efetivamente dar uma resposta a, por exemplo, o pagamento da dívida. Seguindo em frente, nós entramos, então, fatiando, vimos a receita do semestre como um todo, agora a gente vai trazer para vocês a análise das duas principais receitas, começando por royalties e participações especiais. nós tivemos aí um decréscimo de 2,5 bilhões na arrecadação de royalties e participações especiais. Por isso que eu trouxe, principalmente, aquele cenário macroeconômico antes, onde apresenta queda do Brent, queda do dólar, que não foram compensadas pelo aumento da produção projetada. Então, assim, perdemos muita arrecadação de royalties e participações especiais. Cenário bastante difícil, o Estado ainda bastante dependente da situação do petróleo. No que tange ao ICMS, fizemos aqui uma separação também de semestre, mas por bimestres, onde a gente demonstra basicamente o efeito aqui que você tem da Lei nº 9.4. Então, quando você separa os demais impostos, falamos aqui do aumento do imposto de renda, do IPVA, queda do royalty, receita extraordinária, mas quando você separa pelo ICMS, fica bem nítido que o Estado vem perdendo a arrecadação comparativamente a quando a 1.9.4 não estava em vigor. Isso tem prejudicado bastante as contas do Estado e, principalmente, o fluxo de caixa. O Estado vem perdendo caixa ao longo do tempo por perda de arrecadação. trazendo agora o quadro onde nós temos todas as receitas para poder de uma forma assim mais ampla bater todos os valores, apesar de a gente já ter passado pelos principais, então você tem um decréscimo de receita tributária, nominalmente a perda de 1.5% de receitas tributárias, onde você tem obviamente ali o fato da compensação que eu disse do IPVA e do imposto de renda principalmente, a gente tem um acréscimo de 7% do ITD, aqui é um ponto apesar do ITD ser um imposto que tem uma arrecadação comparativamente pequena frente aos demais impostos, nós tivemos uma atuação muito interessante da área da receita e da área da TI da fazenda, dinamizando processos, simplificando processos, onde a gente efetivamente identificou sem mudança de nenhuma alíquota, de nada, a gente identificou um acréscimo de quase 8% da arrecadação dada a redução de burocracia, então acho que é uma observação importante e isso fomenta a fazenda, fomenta o Estado a trazer essa prática para outras frentes. o que tange às receitas de contribuições, seu cenário de estabilidade, receita patrimonial, nós temos aqui um decréscimo na faixa de 4 bilhões, onde nós temos aqui, como eu disse, uma receita extraordinária vinda da concessão da CEDAI, em torno de 1,5 bilhões, e nós tivemos aqui também, quando você separa a parte do Estado dos rótis e participações, é o resto, então basicamente 2,2, 2,3 bilhões de perda de arrecadação dos rótis e participações, então você basicamente explica a queda abrupta da receita patrimonial via concessão da CEDAI e via rótis e participações especiais. Fundeb, cenário de relativa e estabilidade, perdemos um pouco, mas também relativo aos repasses do próprio 20% em cima da arrecadação, etc., então o que volta do Fundeb também acaba sendo uma decorrência. Do mesmo jeito quando a gente apresenta aumento de receita, você acaba tendo algum aumento de despesa que vem a cavalo, do mesmo jeito quando você tem perda de arrecadação, você tem arrecadações derivadas dela, é o caso do Fundeb, por isso que quando a gente mostrou lá atrás a receita corrente líquida, a gente não computa o Fundeb de novo, porque senão a gente estaria contando a mesma receita duas vezes. Então, de uma forma geral, esse é o cenário que nós tivemos do comportamento da receita comparando o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano. deputado, por favor. Fique à vontade, por favor. A gente tem um acordo, mas são coisas que são pontuais É para entender a tabela. O senhor colocou receitas tributárias, depois ICMS duas vezes. Não tem o FOT, não está aqui a coluna do FOT, eu não sei onde ele está dentro disso. Na verdade, a coluna do ICMS aparece duas vezes, porque a gente considera um cômputo de ICMS, mas, na verdade, ele é o cômputo do ICMS mais o FECP. Então, nós temos, como o FECP, a gente desmembra mais para dar uma noção. Mas, então, se não disser, a gente não pode entender. Tudo bem, a gente pode trazer de uma forma diferente. Mas faltou o FOT, Fundo Orçamentário Temporário, que, normalmente, eu não sei se vocês somaram no ICMS. Ele entra dentro do ICMS. Mas, também tem que dizer, senão a gente vai ter que adivinhar. Não tem problema. Podemos fazer uma adaptação, então, nas próximas apresentações. Vamos deixar anotado para que isso seja colocado em separado. podemos trazer, então, ICMS, FECP e FOT sem essa somatória no topo. Zero problema. Seguindo, então, passamos agora para a comparativa de despesa. Comparando, então, o primeiro semestre de 2022 com 2023, um acréscimo aí em torno de 4,5 bi de despesa. Se a despesa subiu, 2 bi com serviço da dívida. Comparativamente, ano passado, foi basicamente CCN1, pagamento de dívida. Esse ano, primeiro semestre, já foram 2 bilhões. E um acréscimo de folha de 2,4. Então, o aumento de despesa se explica, vamos dizer assim, facilmente com esses dois acréscimos. O retorno do pagamento da dívida e o aumento de despesa com o pessoal. título de ilustração, esse retorno do pagamento da dívida, ele é um retorno escalonado. O Estado assinou o regime de recuperação fiscal durante nove anos. Então, ao longo de nove anos, a gente vai, quando o serviço da dívida, ele vai sendo pago 11,11% a mais ano a ano. Então, 11,11%, 22,22%, 33,33%. Ou seja, a gente não está pagando o serviço inteiro de 2023. Estamos pagando 11,11% do serviço. O que acontece com esses 89% e tanto que a gente não paga? Volta para o estoque e ano que vem vamos pagar 22,22% em cima de um valor diferente já. Ou seja, nós não estamos amortizando durante o período do regime. O estoque cresce. E ele cresce muito no início e cresce um pouco menos no final porque a gente está quase pagando o serviço todo. Só que o estoque cresce. O estoque cresce não só porque nós não estamos pagando o serviço, mas porque ele é corrigido pelo IPCA mais 4. O IPCA sobe e a gente paga mais. E o teto é a Selic. Por isso que lá no início eu falei que quando a Selic sobe também prejudica porque se o IPCA sobe e a Selic não sobe tanto, o IPCA mais 4 fica acima da Selic e a Selic é o teto. Quando você empurra tanto o IPCA quanto a Selic para cima prejudica demais o Estado. A gente vai ver mais para frente quando a gente for apresentar aqui os números da dívida. Apresentamos aqui então o slide anterior despesa de uma forma geral números condensados. Vamos trazer para vocês aqui agora por função ou comparativo. Então, de novo, em amarelo, não sei se a cor está muito nítida, mas do lado esquerdo temos ele novamente primeiro semestre de 2022, do lado direito primeiro semestre de 2023. Então nós temos aí os crescimentos mais destacados na Previdência Social e na Segurança Pública, ambos puxados pelo acréscimo de folha. Previdência Social, óbvio, pagamento de folha e o maior aumento que teve dentro da Previdência foi a parte aí da área de educação e Polícia Militar. Na Segurança Pública, uma elevação de R$ 686 milhões entre os dois períodos analisados, meio bi é aumento de folha. Outro ponto importante aqui, um crescimento de variação de 200%, a situação dos encargos especiais, que você passa até ali a situação de retorno da dívida, do pagamento da dívida do Estado. Então o Estado tem outras coisas dentro do encargo que não são dívida, mas essas coisas se mantêm e você ainda acrescenta a dívida por cima, então é por isso que você tem esse destaque do crescimento aí de 200%. Parte do Judiciário e a área essencial à justiça também é puxada pela folha, administração, perfil de estabilidade. No que tange à saúde e à educação, a gente vê uma certa flutuação para cima ou para baixo. O que a gente observa, obviamente, com a perda de arrecadação, você tem redução de repasse para os índices, que é natural, e pela fixação. O Estado, inclusive, assinou recentemente com o Ministério Público o TAIC da Educação, garantindo o repasse de anos anteriores que não foram feitos a contento dentro do índice, aportando mais recursos para a educação a partir de agora, acima do valor do índice. Mas o que a gente observa, na verdade, essa flutuação de saúde e educação é mais uma questão de burocracia, ou seja, capacidade de fazer o empenho e liquidação em pagamento mais rápido ou menos rápido. Ou seja, o índice em si deveria estar bem mais equilibrado, a gente vê uma variação para cima, outra para baixo, a gente entende como uma questão mais de burocracia. Senhor. O microfone para o deputado, por favor, Vinícius. É só para que todos ouçam a intervenção. Que é uma audiência pública. Quando o senhor fala índice da educação seriam os 25% constitucionais? Isso. Obrigado. Como é 25% em relação ao que está sendo arrecadado, como a arrecadação caiu, você tem uma tendência a ter uma leve redução de recursos para as duas funções, tanto saúde quanto educação. Mas a gente observa que saúde também estaria perdendo, mas ela está com uma execução mais alta. Como explicar isso, já que a educação está 10% abaixo? O que a gente está sentindo é um fluxo de burocracia, de empenho, liquidação e contratos. Ou seja, não é fruto de escassez ou excesso de recursos. Só para deixar claro. No que tange ao acúmulo das despesas, a gente traz mais um gráfico, tentando abordar sempre por diversos ângulos para deixar mais claro possível. Então, trazemos aí o consolidado por função, por tipo de gasto aqui. Então, quando você compara o terceiro bimestre do ano passado, até o terceiro bimestre, o acumulado do primeiro semestre do ano passado com o desse ano, você tem o que nós apresentamos aqui, um acréscimo de 2,4 bi de folha, que é um crescimento de 10%. Um acréscimo de 1,3 bi de pagamento de juros em cargo. Lembrando que você também tem a parte lá na última linha de amortização. Então, você tem o acréscimo de quando a gente cita os 2 bi, você fala de juros e fala de amortização da dívida. Então, você tem ali dois quesitos que somam aqueles 2 bi que eu estava comentando. Outras despesas correntes cenário de estabilidade, investimento também é um cenário de estabilidade. Destaca-se aqui só esse aumento, talvez, no que tange ao investimento. A gente cita o investimento no sistema de transporte, que foi a compra de trens feitas pela central, que houve a regularização desse empréstimo esse ano pelo Estado do Rio. Resultado orçamentário, arrecadação do Estado superior à despesa em 3,1 bi. Então, a gente observa um cenário comparativo do primeiro semestre com o desse ano negativo de receitas correntes. Então, você tem perda de arrecadação, o que, obviamente, acaba comprometendo. você tem um acréscimo no que tange às despesas, mas, quando você pega o primeiro semestre em si, a gente tem um resultado orçamentário superavitário ainda, de 3,1 bilhão. Obviamente, quando você compara isso ao ano passado, você tem um resultado negativo de 7 bilhões, mas, porque, no ano passado, o resultado foi muito mais positivo do que está sendo esse ano. O que aponta um cenário de perda, de decréscimo. Se a gente for observar como é que vai ser no ano que vem, esse primeiro semestre tem uma tendência de ser pior do que o primeiro semestre desse ano. Essa é a verdade. Resultado previdenciário, então, o plano previdenciário equilibrado, superavitário, plano financeiro com um resultado negativo aí, quando você desconta o valor pago e o valor arrecadado pelas contribuições dos servidores, um valor negativo de R$ 5,3 bilhões no semestre e a seguridade dos militares, um resultado negativo de aproximadamente R$ 3,4 bilhões. Esse somatório de necessidades de financiamento e de aporte de recurso financeiro para a manutenção dos dois planos, seja do financeiro, seja dos militares, traz aí o nosso receio com relação à flutuação da arrecadação de royalties e participações especiais, que cenário não muito, não vou dizer recente, mas também não muito longe de nós, o Brent bateu a R$ 18,00 e aí royalties e participações não foi suficiente para financiar a conta e o Estado teve que entrar com mais recursos do que royalties para a conta fechar e o salário dos servidores não atrasar. metas para 2023, metas de resultado primário e resultado nominal, assim como eu coloquei aqui na reunião que nós apresentamos o resultado do primeiro quadrimestre, são números que a gente traz por liturgia aqui da função de trazer os resultados, mas o fato é que a gente está fazendo uma comparação de meta de final de ano com o resultado alcançado em seis meses. Então, a gente não está realmente fazendo uma comparação muito fidedigna, mas não tem muito o que fazer. Então, trazemos aqui o resultado primário de R$ 4,2 bilhões com uma meta de R$ 1,5 bilhões. a tendência óbvia desse resultado primário é que ele caia daqui para o final do ano, nós temos algumas arrecadações que funcionam melhor no primeiro semestre, por exemplo, IPVA, e nós temos despesas que funcionam mais no segundo semestre como pagamento de décimo terceiro. Então, você tem uma tendência de ter uma redução natural desse resultado primário, mas é um indicador, estamos acima, então, mesmo que ele caia, a tendência é que a gente consiga cumprir as metas definidas pela LDO. Mesma coisa para o resultado nominal, quando você considera o pagamento da dívida, a meta para o final do ano é um resultado negativo de R$ 11 bilhões. Hoje, primeiro semestre, desculpa, estamos com um resultado negativo de R$ 2,1 bilhões de resultado nominal, o que demonstra a pressão que o Estado recebe por ter o seu caixa afetado e pela dificuldade dificuldade de se manter a curva descendente de estoque de RP. Quando você começa a ter esse resultado negativo, dificulta demais a tarefa do Estado, em especial com a situação da gente ter receitas vinculadas. Então, você tem as fontes de recurso ali que carimbam a arrecadação, que vai para o quê, e aí, quando você entra no pagamento da dívida, você dificulta, sobre a maneira, a gestão do recurso, ele começa a ter carimbo demais. Para 2023, nós trouxemos um ponto aqui, que é um feedback de quadrimestre, mas nós achamos importante, porque, dois meses atrás, a gente estava aqui apresentando que o Estado tinha ultrapassado o limite de 49%, que é o limite máximo definido pelo artigo 23 da LRF. O Estado tinha batido aí 49,47%. O Estado fez a gestão, fez os ajustes, e hoje nós estamos fechando o terceiro bimestre com 48,41%. Ou seja, os próprios mecanismos constantes da LRF determinam que, quando o Estado ultrapassa, quando qualquer um dos poderes ultrapassa os valores, ele tem uma regra de retorno de um terço, dois terços nos quadrimestres que se seguem, e a gente queria demonstrar aqui para a comissão o esforço aí feito pelo Executivo de retornar, já tendo pago toda a diferença, de 0,47% para cima, já estamos com uma diferença maior do que isso para dentro do índice, ou seja, 0,59% para baixo, que demonstra aí o compromisso do Estado de seguir os normativos diversos contidos na LRF, entre eles o que tange a despesa de pessoal, ali do artigo 18 ao 23, 24. Dívida consolidada, acréscimo, obviamente, da relação entre a dívida e a RCL por, como eu disse aqui, a dívida cresce, não estamos pagando serviço integral, e a receita caiu. mas, ainda assim, o Estado hoje fechou o seu primeiro semestre com 176,73%, o que é abaixo do limite previsto na LRF e abaixo também do limite previsto pelo Senado Federal. Então, ainda é um cenário que demonstra que, frente à arrecadação do Estado, a dívida não extrapolou, vamos dizer assim, o teto indicado pela própria lei de responsabilidade. No que tange ao estoque da dívida consolidada, nós temos um aumento de 15 bilhões, ou seja, tínhamos uma dívida que agora alcançou 183 bilhões de dívida para o Estado, a maior parte delas na mão da União, ou seja, garantida pela União, onde houve, se vocês observarem aí, é onde houve o acréscimo, onde você tinha dívida interna e redução, externa e redução, precatório, estabilidade, dentro do regime especial, o Estado tem se mantido fazendo os repasses de acordo com o regime especial de precatório junto ao TJ, o que houve aqui foi um acréscimo da dívida garantida pela União, virtude, indexadores, virtude, estarmos pagando apenas uma fração da dívida, a menor fração de uma série de nove anos e uma fração que já asfixia o Estado do Rio de Janeiro. Essa é que é a verdade. Deputado Luiz Paulo. Tívio, a gente não falar agora. Porque eu fico aqui agoniado porque parece que todos nós aqui somos retardados mentais. Porque, veja só, a dívida com a União subiu 19 bilhões de reais. 19 bilhões. Nós estamos pagando não IPCA mais 4. Nós estamos pagando um mix de GPDI mais 6 durante 15 anos, considerando até 31 de dezembro de 22, de IPCA mais 4 durante 10. Então, nós estamos pagando de juros real uma média ponderada de 5,2% ao ano. Se nós estamos comparando com 22, se eu pegar o IPVA de 22, que foi 6%, o IPVA não, desculpe, o IPCA de 22, que foi 6%, eu estou com uma taxa Selic de 11,2 no céu. se o presidente Lula diz que a taxa Selic de 3,75 é mais do que o céu ou o inferno, a nossa também o é. Aí, a gente lê nos jornais que o governo vai mandar para o Congresso Nacional uma revisão do regime. Os 11,11 que nós vamos pagando é vezes 9 é 100% em 9 anos, que vai passar de 9 para 12. Quando passa de 9 para 12, o crescimento da nossa dívida com a União vai sair de 19 e vai para o céu. Então, quer dizer, esta renegociação mata a gente de vez, porque quando a gente diz que não paga o serviço da dívida e vai para o estoque, vai para o estoque corrigido de GPI versus IPCA e mais o juro de 4 com o juro de 6 ponderando isso tudo. Então, isso aqui é para a gente colapsar de vez. Não dá para falar sobre esse assunto depois, porque o objeto dessa projeto de lei que vai para o Congresso Nacional vai acontecer agora. Se não acontecer nesse mês de agosto, vai acontecer no mês de setembro. A União já fez palestra lá no mês de julho, saiu em todos os jornais, etc. Isso é o nosso calcanha de Aquiles. Nós estamos pagando para o nosso serviço da dívida para a União, cresceu em um ano 19 bilhões de reais num orçamento que não chega na ordem de grandeza desse ano vai bater quase 90. É muito dinheiro. É 20% do orçamento. isso aqui é uma aberração do que nós temos pela frente. Só desculpe, presidente, porque não dá para falar isso depois. Não é uma crítica à fazenda, etc., etc., mas é um dado concreto. Se a gente não se livrar disso, não tem saído. Deputado Luiz Paulo... Só deixa eu concluir. O que nós tínhamos que pagar de juro, 184 bilhões de dívida total. está aqui. Está correto. O número é esse mesmo. Quando um país ou um Estado tem uma dívida dessa dimensão, ele só pode pagar de juro o que ele cresce, juro real, o que ele cresce de PIB, produto interno bruto. Se eu perguntar ao senhor, quanto o Estado do Rio de Janeiro cresceu seu PIB na última década? Eu mesmo respondo. Crescimento negativo, aproximadamente menos 0,2%. Como é que ele pode pagar juro real de 5,2%? Não tem saída. Ou essa negociação com a União promove uma redução desses juros, ou a gente vai jogar gelo. também a gente vai ficar analisando, analisando, mas aqui que está o nosso calcanhar de Aquiles. E eu queria só para fechar, presidente, o ministro da Fazenda, o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ele comandou a rebelião, a boa rebelião, a boa revolta dos estados e municípios contra o IGPDI mais 6. e fez uma excelente gestão financeira em São Paulo, capital, porque conseguiu, nesse movimento, reduzir para IPCA mais 4 a partir de 1º de janeiro de 2013. Ele foi vencedor. Agora, os governadores chegaram para ele e colocaram isso na mesa, aí ele disse assim, mas como é que eu faço se eu pago esse juro externo, como é que eu vou aliviar o juro de vocês? Então, ele é um entendedor desse assunto. Ele pode aliviar o juro da gente, porque nós exportamos petróleo em grande quantidade e não arrecadamos pela lei Candir nenhum centavo de ICMS. Se tivéssemos arrecadando, eu estava calado, eu estaria arrecadando possivelmente em 23, com toda a queda do Reuters e com toda a queda do barril de petróleo e etc., uns 15 bilhões de reais. Ele não arrecada nada nessa exportação. Tudo que a União arrecada no Estado do Rio de Janeiro, tudo que a União arrecada no Rio de Janeiro, só volta, quando volta, 10% de tudo que eles arrecadam. Então, eu acho que essa questão é crucial para a gente ter futuro, senão a gente vai enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Não adianta essas notas malucas, eu não entendo como é que esses bebês, esses azar da vida, estão essas notas excelentes, ainda diz que é de longo prazo. Eu não consigo entender que metodologia é essa. Talvez seja a mesma metodologia que deram nota alta às casas americanas. Só se for a mesma metodologia. Obrigado. deputado Luiz Paulo, senhores e senhoras deputados e todos os presentes, eu acho que ficou bem nítido na apresentação aqui que o governo do Estado está fazendo com relação às suas projeções, isso já mostra uma realidade dura e difícil. Os detalhes que vossa excelência põe dá um tapa, uma explosão de realidade que aumenta a nossa angústia, o nosso desespero pelos desafios que temos no futuro. Ainda há pouco, o senhor, aliás, na sua fala, colocou a rebelião de um prefeito de São Paulo, enfim, eu não gosto de usar o termo rebelião, mas eu acho que os Estados, os entes federativos, eles precisam repensar isso, porque quando a gente fala de dificuldades do Estado do Rio de Janeiro, a gente está falando do corpo federativo, a gente está falando do Brasil. Se nós não tivermos um olhar equânime para o desenvolvimento das regiões e para a situação das regiões, e o problema é quando a gente coloca tudo isso e não sabe exatamente o que fazer e como resolver, a não ser nos trazer para este grau de enfrentamento, de união de Estados e Municípios com a União para falar o seguinte, eu sou escravo dessa situação, nós estamos sucumbindo e vamos falir, mas eu queria dizer que eu acho que todos entenderam aqui e a colaboração de Vossa Excelência só veio aumentar a nossa angústia, a nossa tristeza, mas isso não significa dizer que a gente vai perder o otimismo para buscar os caminhos e os debates necessários e enfrentamentos necessários para resolver. Desculpe a intervenção. Olha, deputado, vou dizer para o senhor o seguinte, o governo do Estado, capitaneado pela Secretaria de Fazenda, o secretário Leonardo Lobo, a gente concorda, gênero, no número de graus com o senhor. A gente vem se dedicando bastante ao tema da dívida, saiu bastante aí na mídia que as reuniões do COSUD abordaram sobremaneira essa temática. A Secretaria de Fazenda vem fazendo diversos estudos que comprovam exatamente o que o senhor falou. Nós temos situações de, por exemplo, se a gente observasse o tipo de indicador que o senhor colocou de crescimento médio da arrecadação ou do PIB, o Estado do Rio de Janeiro já teria pago a dívida dele. É isso. Não teríamos mais dívida hoje. Então, isso nós já fizemos estudos e comprovamos isso. nós temos cenários nesse histórico de edição de uma sequência de leis que mexeram com o indicador, que mexeram com o prazo de pagamento, que mexeram quais são os contratos que são ou não são garantidos. Essa renegociação que o deputado Luiz Paulo falou, ela é uma negociação que mudou o indexador e voltou no tempo. Ela voltou para o início do ano anterior para aplicar aquele indexador. Então, assim, ela mexeu, inclusive, no próprio estoque. Você teve leis que foram aprovadas que mexeram com o perdão de dívida. Então, assim, não dá para a gente, no Estado do Rio de Janeiro, eu vou concordar, certas discussões, certas negociações não saem na mídia, mas a Fazenda está muito combativa junto com os Estados, em especial, que estão dentro do regime, para que nós tenhamos um regime que efetivamente faça diferença. Alongar para 12 anos, para 15, para 25, não faz a menor diferença para o Estado do Rio. Essa é a verdade. Porque a gente vai alongar o nosso perfil de serviço, a dívida explode do mesmo jeito, e a gente não vai a lugar nenhum. Mas, assim, quero voltar aqui para o tema, deputado, presidente, mas, assim, só para dizer que a Fazenda está muito ativa nessa discussão, infelizmente, a gente não está, talvez, tendo o espaço que a gente achou que deveria ter nesse processo que eu vou colocar entre aspas de negociação. negociação, ela não está acontecendo muito bem nesse aspecto de discutir o regime. No que tange a dívida, aqui, próximo slide, a gente traz, efetivamente, o comportamento da relação entre... A gente traz o comportamento da relação entre a dívida e a RCL, tinha mostrado alguns deslados atrás que o Estado do Rio está com 177%, ou seja, ainda dentro do que chama de limite máximo de prudencial, máximo de endividamento, de acordo com a LRF e resolução do Senado, mas, para trazer o histórico, acho que é o slide anterior a isso, o serviço da dívida, então, comparativo entre o primeiro semestre do ano passado e esse semestre, vocês observam aquele acréscimo de 2 bilhões de pagamento do serviço que eu comentei, fruto do que está no regramento da Lei 159, 2017. 2017. Esses valores aí são transferidos mensalmente para a União, a União honra os pagamentos e a gente transfere os pagamentos para a conta única da União. Batendo agora no histórico de restos a pagar, ponto importante, o Estado, durante o período de turbulência que ele enfrentou no passado não muito distante, ele observou-se aí um financiamento da atividade estatal via crescimento de restos a pagar. Isso teve impacto em execução de índices constitucionais, teve impacto com os fornecedores, na economia, mas principalmente no perfil de confiabilidade de você contratar com o governo. Isso trouxe um efeito que a gente observou de majoração dos valores quando era o governo que estava contratando, então esse resgate de uma, vamos colocar assim, uma fama de bom pagador, de que paga em dia, de que não deixa o estoque de RP ficar sendo rolado e ser crescente, isso beneficia o Estado de diversas formas. Então, estamos aí numa situação de estoque mínimo comparado nos últimos 10 anos de restos a pagar. Tivemos um decréscimo recente com a assinatura do TAC da Educação, diversos RPs anteriores, a gente chama de RPs ocos, são transferências que foram feitas, que foram contabilizadas, mas efetivamente não geraram resultado. Nós, então, de comum acordo com o Ministério Público, cancelamos alguns desses RPs e essa necessidade de compensar os anos onde o índice não foi alcançado, foi corrigida pelo IPCA para hoje, foi feita uma projeção de pagamento dessa diferença dos anos onde não se alcançou, 20 anos para frente, ano a ano, sendo feito um valor acrescido no índice da Educação, também corrigido pelo IPCA para frente. Então, não é um valor que vai depreciar com o tempo. Estamos caminhando também no TAC da Saúde para entregar algo mais ou menos da mesma dimensão, seguindo a mesma lógica. Presidente, mudando agora para... foi solicitado para que a gente fizesse uma rápida apresentação com relação à prestação de contas, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas relativo ao exercício de 2022. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Imagino que o senhor vai dizer que esse tema não é pertinente a essa audiência pública. São dois temas distintos. O senhor fez um acordo. Exato. Primeiro, a gente quer perguntar sobre 23 contas de governo. É uma história longa. E nós vamos tratar isso em uma sessão especial. E nós vamos discutir no final. como o senhor propõe. Mas acabou a apresentação. Definido. Correto. Por isso que eu fiz a pausa, presidente, porque estava no e-mail quando convidaram a gente para fazer a apresentação. Eu só falei, terminei, vou começar outra agora. Gosto do freguês. Está bom. Podemos, então, passar? Claro, sem problema nenhum. Os deputados que gostariam de questionar e discutir. Deputado Vinícius Cosolino, deputado Luiz Paulo e deputado Douglas Ruas. Na sequência. Sr. Presidente, subsecretário, Dr. Bruno, demais presentes. Dr. Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, eu não sei se o Auditor-Geral do Estado está aqui representando a Secretaria de Planejamento, é isso? A CGE. A Secretaria de Planejamento está presente aqui, só não está a mesa. agora o senhor acabou de falar sobre os restos a pagar e eu entendo, concordo, que o Estado não pode se financiar por meio de seus próprios fornecedores. Mas me chamou a atenção na evolução, na verdade, na involução dos restos a pagar do Estado, que o estoque diminuiu 60% em um ano. e nesse mesmo período, por exemplo, os gastos com educação diminuíram 10%. O senhor vem falando aqui durante a apresentação sobre até a preocupação em relação ao cumprimento do limite do índice constitucional de 25% da resultante de impostos na educação e me chamou a atenção que desses 10% em diminuição nos gastos com educação, por exemplo, 30% de diminuição na função de nutrição escolar. eu acho que é preocupante essa preferência do Estado em pagar os fornecedores, o que é legítimo, mas é algo que destoa. diminuir 30% nos gastos com nutrição escolar, 10% nos gastos globais com educação e diminuir em 60% o estoque de restos a pagar. Por exemplo, hoje, esse estoque é de 3,5 bi, conforme o senhor colocou aqui no relatório, o que é bem abaixo dos 10% da receita corrente líquida exigidos pelo regime de recuperação fiscal como limite para a permanência nessa situação. Então, se o senhor depois pudesse explicar, por isso que eu perguntei sobre a Secretaria de Planejamento, porque essa talvez não seja uma opção tanto da Fazenda, do Tesouro, mas uma execução orçamentária e política. Por quê? O Estado hoje não prefere pagar despesas, executar despesas de serviços essenciais como a educação hoje financiada, hoje a nutrição escolar é financiada sobretudo com recursos do salário e educação e do PNAE. E, por exemplo, se fosse aportado recurso próprio, isso contribuiria também para a despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme a própria orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, fica aqui essa pontuação em relação aos gastos e a diminuição do estoque de restos a pagar. E a outra situação, como o senhor bem disse, é em relação à arrecadação de royalties e participação de petróleo e o financiamento do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, que, conforme o balanço aqui apresentado, ele é negativo e é suprido em grande parte pela arrecadação de royalties e participação especial. Também me chamou a atenção que dos 30 bilhões de reais que estão contingenciados no orçamento, 17 bilhões são relativos à Previdência. O senhor já até adiantou aqui o que eu gostaria de perguntar e disse que o Estado terá que aportar recursos na Previdência por conta dessa situação dos royalties. Então é mais para elucidar. O Estado está preparado por que esses 17 bilhões estão contingenciados? Obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Como a minha primeira pergunta está na mesma linha do deputado Vinícius Cozolino, em relação à sua segunda pergunta, eu queria complementar a segunda na mesma linha. Na 13, o senhor apresentou o resultado previdenciário e colocou não consideradas receitas de royalties participações especiais. Eu sinto falta nesta apresentação e nas anteriores que já aconteceram, só nessa, que não há um quadro que nos apresente a disponibilidade de caixa. Do Rio Previdência? Não, geral, vou chegar lá, geral e do Rio Previdência. Ok. Porque, na mesma linha do deputado Vinícius, quando eu somei todas as ações do governo de contingenciamento, o número é similar ao do deputado Vinícius. E 50% desse número, aproximado de 17 bilhões, está contingenciado do Rio Previdência. Aí eu me pergunto por quê. A despesa do Rio Previdência é a mais previsível possível, porque é folha inativo pensionista. Por que contingenciar 17 bilhões? Contingenciou de quê? De Royalty Participação Especial. E a gente sabe que toda arrecadação de Royalty Participação Especial, quase 90% vai para o Rio Previdência. Se contingenciou Royalty Participação Especial, tem que devolver, porque tem que pagar a folha. Se não devolver, a lei do Rio Previdência manda o Tesouro na fonte 00 suprir, aí eu passo a ter uma desconfiança, desconfiança, que o Estado está no seu fluxo de caixa usando o Royalty PE para pagar outras despesas. Você está entendendo? Porque eu jamais vi, eu posso até enganar, jamais vi o Estado em um ano contingenciar 17 bilhões de Royalty PE, do Rio Previdência. Aí eu só traz aqui um quadro que não tem nada sobre o Rio Previdência de Royalty PE. Não tenho a disponibilidade de caixa. Eu fico com essa dúvida. Eu quero saber onde é que está guardado no caixa, aí eu quero ver quanto a gente arrecadou de Royalty, calculo 90%, tem que estar lá no disponibilidade de caixa guardada. se está guardado, muito bem. Se não tiver guardado no seu fluxo de caixa, esse dinheiro foi usado com outro destino, o que não poderia. Então, essa questão está no ar. E eu estou levantando já essa dúvida primeiro, que complementa exatamente o raciocínio. Depois eu apresento aos outros para respeitar aqui a hierarquia da primeira fala. O senhor teria uma resposta de imediato? eu precisaria... Posso falar agora? Por favor. Deputado, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Em seguida, o deputado Douglas Ruas, porque eu achei muito interessante... Ah, está bom, está bom. Deixa, deixa então a pensar as duas e... Está bom. Então, vamos lá. Deputado Vinícius Cosolino, eu concordo com o senhor no que tange a gente tem que dar importância para a educação. isso aí, indiscutivo, a gente tem visto isso no próprio governo. Se eu for parar para ver, o índice de educação do ano passado foi cumprido, 25,6% pelo pago, que é a regra que a gente cumpre hoje. Então, o executivo faz as transferências de acordo com o decreto de abertura, a cada 10 dias, toda a arrecadação, o percentual, tanto da saúde quanto da educação, é transferido para uma conta específica das duas funções. O dinheiro está lá. A fazenda faz isso, que é o que está escrito no decreto que o governador determinou. Então, esse é um ponto. Considerando que a educação, vamos colocar aqui de uma forma genérica, 25% da arrecadação do Estado, de uma forma bem lúdica, ela fica com 25%, há de se entender de que essa fila de RP, que o senhor falou que foi reduzida, boa parte dessa fila de RP tinha conexão com a educação. Então, eram prestadores, fornecedores de serviços da própria educação. Então, a própria redução de RP pressupõe o atingimento do índice da própria educação. É um pouco difícil a gente dissociar uma coisa da outra. Eu não vou conseguir responder para o senhor com relação ao índice de alimentação, etc. Foge do tema fazendário, mas o que eu posso dizer para o senhor é que, ao atacar essa situação de restos a pagar, muito desse resto a pagar era índice constitucional, mas muito, muito mesmo. A redução desse estoque fez com que diversos anos onde o índice não foi alcançado, ele passasse a ser alcançado. E, durante o governo Cláudio Castro, o índice foi cumprido, tirando no período da pandemia, que, inclusive, foi feita uma situação exclusável. Tirando aquele período, por questões óbvias, o governador Cláudio Castro cumpriu o índice todos os anos e agora, como eu disse, assinou um TAC se comprometendo a pagar pelos anos anteriores que não foi pago. Então, numa questão do que é possível fazer, eu entendo que está tendo uma dedicação muito grande desse governo para cumprir. e a redução dos restos a pagar, eu não vejo isso como duas frentes distintas. Atacar a frente de RP também é colocar recursos na educação e na saúde, que são, assim, dois grandes blocos de concentração de recursos que o Estado aporta. Então, acho que esse seria um ponto. com relação aos royalties e participações especiais, o senhor perguntou sobre a porte, o deputado Luiz Paulo falou que não está considerado royalties, onde está o royalties? O que está dito aqui no slide que nós fizemos é por uma questão total de transparência. Peço desculpa se ela não foi tão transparente quanto os senhores gostariam, a gente ajuste para uma próxima, mas o que nós colocamos aqui, não consideradas, as receitas de royalties, única e exclusivamente porque hoje, por uma determinação no Tribunal de Contas, o royalties não pode mais contar como receita própria do Rio Previdência. Se eu jogasse os royalties e participações especiais como receita própria, dentro do meu gráfico, demais receitas, royalties e participações, a gente fazia isso no passado. O Rio Previdência era equilibrado. Entendeu? A gente coloca aqui em cima um disclaimer dizendo o royalties vai para lá? Vai para lá, todo mundo sabe. Agora, nós não consideramos receita própria e isso, inclusive, prejudica o cumprimento do índice lá da LRF, de despesa de pessoal, porque se a gente pudesse considerar como receita própria, a gente estava batendo 34% de índice de pessoal e não 49%, 48%. entendeu? Então, assim, eu entendo as colocações, perfeito, a gente pode, para uma próxima, colocar aqui o caixa do Estado, o caixa do Rio Previdência, eu até pedi, mandei uma mensagem aqui para ver se conseguem me passar e eu respondo mais para frente, tá bom? mas o desenho que nós adotamos foi com base nessa premissa que eu acabei de falar. Com relação ao contingenciamento, não sei se a CEPLAG gostaria de abordar alguma coisa, contingenciamento não é tema da Secretaria de Fazenda, o que eu posso, talvez, aqui trazer é que nós temos uma necessidade não só de controle com relação às notas de receita que a Fazenda emite, ou seja, eventuais contingenciamentos, regras gerais, podem ser feitos. Obviamente que isso não responde à colocação do deputado Luiz Paulo, 17 bilhões não é flutuação, ainda mais dentro de uma fonte só, mas eu acho que o subsecretário Rafael vai poder fazer uma contribuição melhor do que eu no que tange ao contingenciamento. Por favor. Bom, bom dia. O contingenciamento do Rio Previdência hoje é da ordem de 7 bilhões, não é de 17. Eu acho que 17 talvez tenha sido o cenário da abertura do orçamento. E desses 7 bilhões, a maior parte decorrente de frustração de ROES mesmo, sendo que metade deles também é decorrente de compensação de superávit que foram abertos. Então, esse aqui é o número do Rio Previdência atual. Concluído? O deputado Luiz tem a segunda questão. Só fechar aqui. Por favor. Olha só, eu não invento números. Esses números são tirados dos relatórios produzidos pelo Poder Executivo. Em um determinado momento, foi contingenciado 17 bilhões. Inclusive, se eu pegar a apresentação do planejamento, o Nelson, na hora, ficou em dúvida, telefonou para lá e o número foi confirmado. eu não invento, eu tenho muitos defeitos, mas não sou inventor. Não sou inventor. Dois, eu respeito muito o doutor Schittini, mas não estou convencido. Não estou convencido por quê? Se o senhor pegar, nem que o tribunal assim decidiu, se o senhor pegar a lei do Rio Previdência, que criou o fundo único, o Estado é responsável por suprir todos os déficits em relação às aposentadorias e às pensões. Qual foi a luta constante do Estado? Quando o Royalty sobe, o Estado fica tranquilo na sua fonte de tesouro. quando o Estado fez aquele empréstimo espúrio dentro da LRF, lá com parribais, na lavanderia nos Estados Unidos, enfim, aquele escândalo todo, o que aconteceu? Sumiu a receita do Royalty especial, porque ficou tudo na fonte para pagar aquele empréstimo. Aí, o que o tesouro fazia? Entrava com a fonte 00. Quando entrava com a fonte 00, a despesa pessoal ia para o céu e desfalcava a fonte 00. Isto é o histórico do Royalty R.P.E. Ora, se o tribunal diz que R.P.E. não é da fonte Rio Previdência, a gente tem que declarar em constitucionalidade da lei, e só quem declara é o Supremo, a lei está constitucional. E, se não é, alguma outra fonte o será. Se não é o R.P.E., tem que ser a fonte tesouro. é trocar seis por meia dúzia. Como eu desconheço a disponibilidade de caixa, quando eu quero saber a disponibilidade lá no gabinete, eu tenho uma mão de obra do cão para poder descobrir. Ficar fuçando, fuçando, fuçando. A última vez que vi, não estou inventando, era cinco bilhões. Mas eu não sei quais são as receitas que compõem esses cinco bilhões. Não sei nem se é hoje, a última vez que vi. Então, eu acho que, se o senhor falou na transparência, artigo 37 da Constituição Federal, não custa mostrar a disponibilidade de caixa no semestre. Para a gente dizer assim, bom, eu estou no buraco, mas estou com essa desmobilidade, dá para enfrentar, etc. Porque, toda hora, alguns deputados são arguidos com a seguinte pergunta. O senhor acha que vai ter atraso na folha de pagamento? Talvez o deputado Carlos Macedo já tenha perguntado, já tenha ouvido isso. E eu digo, não conhecendo profundamente a disponibilidade de caixa, em 2023, não haverá. Não haverá, acho eu. em 2024, considerando a LDO, e aí vem uma outra questão importante, porque a União vai mandar outra mensagem para o Congresso, no sentido de que, ano a ano, o que você deixar de restos apagados teria que ter fluxo de caixa para suprir. Olha que bomba isso. mesmo que seja de 2 bilhões, se não tiver fluxo de caixa, ele só vale no quarto ano. Então, cada vez mais esse negócio do fluxo de caixa passa a ser um dado importante das nossas análises para poder responder essas dúvidas com mais certeza. Então, no meu entendimento, essa questão não está respondida. Mas vou mudar de assunto. Só vou varrer aqui rapidamente as minhas anotações para tirar uma que eu considere a mais importante. Quando eu reclamei lá do Parna 8, o SOTE, ICMS, ICMS e FECP, eu estou olhando o futuro. O senhor sabe, melhor do que eu, está tramitando no Congresso Nacional a reforma tributária e a criação do IBS, que é a soma do ICMS com o ISS. Por mais que eu pergunte, eu não tenho uma resposta ainda. Ainda não analisei, mas duvido que esteja lá, o último trabalho que recebi produzido pela União. mas eu não sei se quando o Tesouro Nacional faz as contas da receita do ICMS de todos os estados para futuramente ponderar as distribuições do IBS, se está só o ICMS. Porque se tiver somente o ICMS, nós vamos tomar a varada do cão, porque tinha que estar o ICMS, o FECP e o FOTE. Porque na hora que acabar o ICMS, acaba o FOTE, porque vai acabar o benefício fiscal, o FOTE é 10% do benefício fiscal, do ICMS, ele acaba junto. Vai acabar o FECP, porque é adicional ao ICMS, o ICMS acaba, o FECP acaba junto. E o novo FECP, que é criado na reforma tributária, não tem acréscimo, é sobre o IBS que você receber. Quer dizer, você vai fazer FECP com o seu próprio dinheiro, não com o adicional. Se esses números não estiverem somados no sentido para dar para o Tesouro a arrecadação do Estado, nós vamos tomar uma varada imensa. Por isso que eu acho que era necessário nesse quadro, porque o Tesouro sabe quanto é cada parcela dessas. Ninguém vai querer esconder isso do Tesouro Nacional, porque ele tem os relatórios todos. mas por isso que eu acho que é importante que tenha o ICMS, o FECP, o FOTE e o somatório dos três, para dizer, esse é o dinheiro que nós que irá embora com a reforma tributária. Entendeu, presidente? Não é uma mera questão de explicação, de botar ICMS duas vezes. Tem que dizer que é FOTE, FECP, e somar tudo para dizer isso aqui é a nossa receita tributária que vem do ICMS nessas três parcelas. Entendeu? É essa a questão central, doutor Bruno. Deputado Douglas Roas. Presidente, acho que o Bruno vai responder primeiro a questão do deputado Paulo. prefere responder agora, está fazendo alguma consulta. Eu queria pedir licença aos senhores e solicitar a secretaria da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeira e Controle. É claro que eu vou consultar o presidente, que é o presidente André Corrêa, que passa por uma recuperação de problemas de saúde, para que a gente oficie o Poder Executivo pedindo o mais breve possível as respostas solicitadas aqui por um dos membros dessa comissão e por todos. No caso, será em nome da comissão para a gente requerendo essas informações porque é o nosso papel parlamentar, é o nosso papel legislativo e eu acho que tanto o Poder Executivo está trabalhando muito com o foco da transparência nas explicações como a colocação do deputado Luiz Paulo em que ele não opina sobre o que ele não conhece. Salvo engano, foi essa a colocação. Isso vale para todos nós. Então, por favor, é um requerimento ao Poder Executivo que possa, a tempo oportuno, responder essas questões a essa comissão para que a gente possa até se posicionar com maior qualidade, com maior assertividade e, é claro, sempre no intuito de poder colaborar com o Poder Executivo através de sugestão. Deputado Louglas Rouss, por favor. O Bruno não vai responder agora o Luiz Paulo? Eu até solicitei ao nosso especialista, porque, assim, a pergunta que o senhor fez, deputado, até para, como o senhor colocou muito bem, vamos responder com categoria, para eu poder responder se todos eles serão substituídos, e aqui eu vou até tomar liberdade de dar um passo para trás. A reforma da Previdência, ela foi apresentada muito em cima da hora, passou por um processo rápido, digamos assim, desculpa, para o tributário, eu que confundi aqui, a gente está falando de números do Rio Previdência, confundindo aqui já. A reforma tributária, ela realmente passou por um processo, um turbilhão de mudanças em um período muito curto. Nós temos aí um dos melhores técnicos hoje do Brasil acompanhando pela Secretaria de Fazenda, então eu até encaminhei aqui a pergunta para ele, caso ele consiga responder a tempo, eu retomo, caso contrário, eu vou pedir para que a gente pode sair daqui com o dever de casa de encaminhar para vocês ou a comissão pode endereçar essa pergunta para a gente, qualquer outra necessária, que aí a gente responde exatamente na letra fria ali para não deixar nenhuma dúvida. Mas no momento eu realmente ia pedir uns cinco minutos pelo menos para poder endereçar. Bom, primeiramente, cumprimentar o nosso presidente dessa sessão, Carlos Macedo, e já parabenizo pela condução, substituindo à altura o nosso presidente André Correia, que a gente... A gente deseja pronta recuperação para o nosso presidente André Correia, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da comissão. E, Bruno, a minha pergunta, ela até foge um pouco do que está aqui na apresentação, mas é mais que uma perspectiva de futuro. A apresentação mostra muito bem o impacto sofrido por conta da legislação do ano passado, o 9.2 e o 9.4, mas desde o dia 1º de junho a gente passou numa nova modalidade, o ICMS da gasolina e do etanol, passando a vigorar uma alíquota única e fixa para todo o território nacional no valor de R$ 1,22. E é óbvio que a gente ainda não consegue visualizar isso aqui na apresentação do primeiro semestre, mas eu queria ouvir da Fazenda quais são as perspectivas para os próximos meses com essa mudança, passando a vigorar essa alíquota única, se a gente tem alguma perspectiva de melhora na arrecadação do ICMS. Olha, deputado, vamos lá, a pergunta ela migra um pouco para a área da receita, mas eu vou tentar me arriscar aqui para trazer uma perspectiva da Fazenda como um todo. Essa monofasia que foi trazida, ela tem a perspectiva de trazer por trás dela, digamos assim, o cálculo e a história por trás dela é você trazer uma padronização de valores, não só do tributo, mas de quanto é cobrado no país como um todo, e você também perder o efeito, digamos assim, impulsionador que o imposto tem. Então, quando você muda para o Adhem, você acaba tendo um valor fixo, e aí, quando você tem uma flutuação do mercado internacional, quando você tem aquelas flutuações da bomba, flutuação da Petrobras, isso não vai influenciar o valor arrecadado. Então, assim, isso traz uma certa previsibilidade do recurso para a gente, ou seja, perdemos a arrecadação, perdemos, entretanto, se você for partir do princípio de que a mesma litragem de combustível é comercializada, a gente vai ter uma garantia de uma arrecadação que não vai flutuar conforme o preço. Quando o preço da gasolina sobe, em termos arrecadatórios para o Estado, por favor, estou fazendo aqui uma caixinha, é bom, em termos de arrecadação. Para a população como um todo, pagar mais caro na gasolina, óbvio, você tem muitas vezes impacto em toda a cadeia produtiva. mas essa mudança para a fazenda de uma certa forma tem o lado da perda de arrecadação, que é o mais nefasto e que a gente cansa de bater na tecla, mas a mudança em si ela mirou outros benefícios. Esses benefícios são difíceis de ser mensurados. A gente talvez vá conseguir vê-los mais no tempo, vendo se realmente isso trouxe alguma coisa menos tangível. O fato é que ela meio que deu um pontapé inicial e eu acho que a partir dessa discussão enveredou-se muito e acelerou-se também a situação da reforma tributária. Uma coisa acabou puxando a outra, a gente acelerou com essa discussão, o STF entrou bastante na jogada para poder trazer esse acordo entre a União e os Estados. Então, assim, o que a gente observa, fugindo um pouco só da questão do combustível, o que a gente observa de arrecadação para o futuro do Estado é uma arrecadação de ICMS gradativamente crescente, seguindo os padrões normais que a gente já observava. A gente vê um cenário de relativa estabilidade de RODS e participações pelos próximos quatro anos, perda pequena, mas, a partir de quatro anos para 2029, por aí, 27, 29, 28, 29, a gente começa a ter uma queda maior dos RODS e participações, situação de maturidade dos campos, etc., a gente observa essa perda, e aí tudo volta para a discussão da dívida. É isso. No final das contas, hoje, a dívida, ela tem a capacidade de resolver o nosso problema ou matar o Estado de fome. É isso. Pois é, Bruno, a gente, o deputado Luz Paulo deve se lembrar, numa outra reunião, a gente acabou discutindo um pouco em relação a essa cobrança de REN. Talvez o Estado do Rio de Janeiro seja um dos que vai ter uma recuperação menor, porque tínhamos uma alíquota aqui muito superior a isso, e a gente sabe que agora não é um percentual, é um valor fixo, mas vamos ter que aguardar para ver como se comporta isso. E, presidente, para concluir minha participação, eu queria aqui, mais uma vez, fazer coro ao que os outros novos deputados já mencionaram aqui, da importância que tem de todas as forças políticas daqui do Estado do Rio de Janeiro, independente de partido, de espectro político que represente, se juntar ao governador Cláudio Castro nesse esforço, e a gente parabeniza aqui toda essa mobilização sendo feita pela fazenda do Estado, pelo governador Cláudio Castro junto ao COSUD, para que possamos sensibilizar o governo federal no sentido de entender que hoje a gente tem um regime de recuperação que em nada propicia uma recuperação. Ele não cumpre sequer o seu nome, o regime de recuperação ele não recupera, não permite que o Estado possa se recuperar. Então, é importante que a gente se mobilize e, como o deputado Luiz Paulo mencionou aqui, é uma pauta urgente que, certamente, pode avançar no segundo semestre agora, é importante que o nosso governador Cláudio Castro possa liderar esse movimento junto com a bancada de deputados federais, com os senadores e acho que essa integração junto aos outros estados também atingidos por conta do RRF, que a gente possa buscar uma unidade e alcançar alguma coisa, alguma esperança nessa negociação junto ao governo federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Douglas Ruas. Antes da conclusão aqui, que já chegou uma resposta no requerimento do deputado Luiz Paulo e Vinícius Cozolinos também, que está pensado, me parece que, além do Rio de Janeiro, nós temos o estado de Goiás, do Rio Grande do Sul, que aderiram ao regime em Minas Gerais. Eu nem tenho informação se os termos de adesão deles são exatamente iguais ao do Rio de Janeiro, mas eu penso que, sobretudo, esses governadores, as regras são as mesmas. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente deveria, tanto parlamentares, representantes, defensores desses estados, juntamente, quem sabe, até liderado pelo Rio de Janeiro, que foi o primeiro a aderir a esse regime, a buscar uma solução junto à União, conforme colocou aqui o deputado Douglas Ruas, ajudar o governador Cláudio Castro, que busque esse auxílio, essa ajuda, que nas competências de suas pastas, vem aqui, no meu modesto entendimento, com muita transparência, inclusive, dizendo por que que não colocou nas suas fórmulas de apresentação determinados títulos ou números por conta de indicação do próprio Tribunal de Contas, que poderia até apresentar e espelhar resultados melhores em algum ambiente. Então, isso é muita transparência, isso é seriedade, isso é demonstração de que nós estamos num caminho de ajuste, de correção, de melhorias para o nosso Estado, e é um desafio de todos nós. por favor, a conclusão da resposta que o senhor obtém, senhor. Alguns pontos aqui, então, concordando com o senhor, os quatro Estados que o senhor bem citou, e aqui só fazer um adendo, Minas Gerais está dentro do regime por decisão liminar, eles ainda aguardam a aprovação de uma lei na Assembleia de Minas, para poder efetivar adesão ao regime, mas, para efeitos práticos, eles estão dentro do regime, porque estão por decisão liminar. nós temos feito reuniões com Tomazes, foi feito o ofício conjunto desses quatro governadores, demandando certas coisas para que sejam abordadas para dentro do regime, eu mesmo participei, o secretário Leonardo Louro participou, fomos a algumas reuniões em Brasília, solicitando essa abertura de canal e essa conversa. A situação do Estado do Rio de Janeiro, ela é um pouco diferente da dos outros três Estados, a nossa dívida é bem maior do que a deles, e dentro do nosso fluxo de pagamento fica muito mais difícil de pagar. Então, a solução que talvez tenha sido apresentada é uma solução que talvez funcione para os três Estados, para o Rio de Janeiro não funciona, e nós deixamos isso muito claro para a STN por mais de uma vez. Então, assim, a gente não está satisfeito com o que foi apresentado e a Secretaria de Fazenda não vai, assim, vamos dizer, largar a toalha dentro desse formato que foi apresentado. Com relação ao caixa, deputado, que o senhor pediu, consegui levantar aqui a situação do caixa do Rio Previdência. Então, o fechamento de julho, 8,5 bi de caixa no Rio Previdência e 3,5 bi de caixa no RJ Prev. O senhor não perguntou, mas veio de brinde. Isso suspende, então, o nosso requerimento, que havíamos, concordam que suspende o requerimento de informação a esse respeito? Foi respondido ou prefere que seja formulado o requerimento? Ao fluxo de caixa, há uma pendência. Estou recebendo aqui agora. Outro ponto que foi solicitado foi a pergunta com relação se o IBS substitui o FECP. Se substitui o ICMS, não tinha dúvida, mas é com relação ao FECP e ao FOTES, isso. Eu conversei aqui agora com o nosso técnico, que está mais à frente por dentro do assunto. A redação que foi aprovada na Câmara dos Deputados, sim, substitui os dois, mas a discussão que está tendo agora no Senado busca-se a criação de uma nova contribuição para substituir o FOTES. Estão tentando dar uma sobrevida ao FOTES dentro do Senado, mas... A sobrevida ao FOTES, o senhor me perdoe, eu não sei com quem o senhor está falando, está no artigo 29, aprovado na Câmara. Eu tenho até um projeto de lei pronto. O problema é que o Senado vai capar o artigo 29. É o que eu ia dizer agora aqui. O Senado está bastante contestado à manutenção do FOTES dentro do Senado e o apontamento é que deve cair, deputado, no Senado. Yasmin, você pode me passar aqui por voz mesmo qual o valor hoje que a gente tem de disponibilidade? Porque a gente já deixa aqui a resposta para os deputados, fica mais fácil. Mas, Ketini, só para me ficar seguro, quer dizer que o Tesouro Nacional está computando como receita do Estado do Rio de Janeiro o ICMS, o FECP e o FOTES. Isso. Esse é o volume que está lá para fazer a distribuição do IBS em Brasil inteiro. Isso que está no Tesouro, isso que está nas contas, que o IPEA simula, é esse número, a soma dos três. A resposta foi essa, sim, senhor. Bom, muito obrigado. Podemos, se os membros dessa comissão permitirem, podemos ir à apresentação até que chegue o questionamento dos senhores complementares aqui, que foram feitos ao Bruno. Vamos ao doutor Cid Carmo Júnior, ele é auditor-geral do Estado, aqui representando a controladoria geral do Estado. Com a palavra, o doutor Cid do Carmo Júnior. Bom dia a todos. Estou aqui representando o Demetri Farah, controlador-geral do Estado. Sou o atual auditor-geral do Estado. Normalmente, eu estou do outro lado fazendo as perguntas. O auditor, a natureza dele é indagar, é perguntar. Mas fiquei muito satisfeito com a apresentação do Bruno aqui, do doutor Bruno. com as perguntas dos senhores. Eu tenho uma informação assim, da CGE, que verificamos que 75% do nosso corpo efetivo, sim, obrigado, tá? Trabalhava em auditoria de contratos. Deixamos a descoberto várias atuações, principalmente a auditoria financeira. Estamos reestruturando e direcionando, nesse fim de ano, ainda faltam quatro meses, mas, em especial, o planejamento de 2024, para a gente atuar em várias áreas, na previdência, na questão de imóveis, e, principalmente, na auditoria financeira em geral. E foi muito enriquecedor participar disso aqui, vendo os questionamentos de vocês. Já fica aqui vários projetos de auditoria. E, quanto à apresentação dos números, o detetor é a fazenda mesmo, eles têm todo o know-how, foi muito bem apresentado, e temos conversado muito, né, doutor Bruno, sobre parcerias, pretendemos fazer um observatório da despesa para tentar dar uma pronta resposta, resposta não, pronto alerta para os governantes. temos um instrumento chamado nota de auditoria que serve para isso, para alertar qualquer distorção. E, por exemplo, os índices mesmo, a minha superintendente de contas de governo verifica, houve uma pequena distorção esse mês, e é interessante para a correção de qualquer rumo. é uma pergunta, se me permite aqui, eu sou como a consciência autocrítica do Poder Executivo, como auditor geral, há algum ponto, muito embora o senhor explanou aqui, da competência, da Cefaz, enfim, da Fazenda, tem alguma coisa em que a controladoria ou a auditoria que vocês têm feito, olha, isso aqui não está legal, tem outro caminho, e que o senhor poderia estar colocando para a gente aqui o ponto dessa autocrítica que é a consciência da procuradoria que vocês têm debatido muito com o Executivo, com a Cefaz, com a Fazenda? Então, nessa autocrítica verificamos que o direcionamento estava errado somente em contratos, verificar somente o passado. Estamos agora direcionando para a parte com o comitante e até preventivo, a parte preventiva tomou um rumo muito forte agora. Então, nesse momento que ainda não foi feita essa reestruturação, ainda não temos esse norte, essas informações para dar. Mas, pretendemos em épocas futuras que a gente traga alguma coisa, vai tratar diretamente com a gestão, será por meio de alertas. e portas abertas sempre para o tribunal que é atribuição nossa e também temos recebido muitos questionamentos, muitos apoios dos senhores deputados. Obrigado, doutor Cid. Os senhores deputados querem fazer uma questão? Não posso deixar passar aqui o nosso auditor-geral do Estado. Autocrítica, né? Eu achei oportuno esse fecho da fala dele, porque eu verifico que a nossa controladoria geral do esforço do Estado nasceu de um grande esforço do Parlamento. Sim. Ok? Nós fomos lá atrás, né? Um dos deputados que lutaram muito para criar a controladoria. Mas também noto que a controladoria precisa de um fortalecimento institucional, isto é, mais auditores, perfeito, concurso público. E, no meu entendimento, o Parlamento tem a função princípua, junto com o Tribunal de Contas, de fazer o controle externo do Poder Executivo. Isso é a nossa grande função. E a auditoria, ela é responsável pelo controle interno do Poder Executivo. Atribuições previstas tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Agora, quando o fato já acontece, já aconteceu, a auditoria simplesmente vai constatar e vai propor que no futuro se corrija rumos. Mas o Tribunal, evidentemente, vai cumprir o dever dele que é punitivo. Então, o grande trabalho da auditoria, ele tem que ser preventivo, concordo com a vossa senhoria. E eu tenho aqui, as minhas mãos, relatório da auditoria, a gente vai entrar nisso em seguida, da Comissão Especial de Auditoria e Transparência, relatório preliminar, sobre o escândalo da CEPERG. Vai ser objeto daqui a pouco, da preleção. Muito perfeito. tem umas fotozinhas e tal, o senhor deve conhecer. E aí, vem a pergunta ao senhor, tem um relatório preliminar desse sobre o escândalo da UERJ? Tivemos trabalhos recentes da UERJ por meio de notas de auditoria. Não foi aberto uma auditoria completa, aquela tradicional. E, quanto à UERJ, também, eles tiveram uma irregularidade apontada na prestação de contas anual do ordenador de despesas. Mas, está no nosso planejamento esses acompanhamentos. Só um adendo a esse relatório é de uma comissão, esse relatório da CEPERG, não é da CGE. Eu acho que a CGE atuou aqui. Não, não, só fornecemos dois auditores que atuaram de forma independente. Você se forneceu dois auditores. Mas, não passou pela gente em uma atuação, revisão. é um tipo de análise da controladoria. Porque esses dois temas mostram claramente que foi um ato de descentralização orçamentária, que, se a controladoria estivesse acompanhando o pari-passo, podia diminuir a dimensão desse escândalo, dos dois escândalos, que tem, o da Oeste tem proporções ainda maiores, que atinge 600 milhões de reais. Então, eu vou comentar aproveitando a sua presença. Posso complementar? Espero que fique satisfeito com mais essa informação. Dentro dessa reestruturação, estamos criando uma superintendência de descentralização e repasses. Notamos que, nesses dois últimos anos, os maiores problemas verificados no Rio de Janeiro passaram por descentralização. então, isso nos deu um alerta. Acho que é inédito em controladorias, a CGU até tem. Nós temos, criamos agora, ainda vai ser publicado, uma superintendência especializada em descentralização, que vai começar em gatinha agora, mas a gente espera colher os bons frutos em breve. Bom, agradeço ao doutor Cid, o doutor senhor presidente. Oi, pois não, deputado. Ainda está na pergunta? Por favor, por favor, desculpe, deputado Vinícius Cosolino. Obrigado, ao procurador-geral. Auditor-geral. Auditor-geral, doutor Cid. Deputado Luiz Paulo, sobre as descentralizações, eu tive a oportunidade de apresentar aqui na comissão de orçamento a emenda 347, que não foi admitida, não foi rejeitada pelo parecer, mas que o senhor destacou em plenário como líder do PSD e que tinha como objeto justamente conferir transparência aos gastos em descentralizações. Espero que, em alguma oportunidade, esta casa consiga colaborar com o trabalho da Auditoria-geral e com esse grupo de trabalho que agora está sendo montado e conseguir incorporar essa proposição ao texto legal. Mas, enfim, a minha questão, doutor Cid, é justamente sobre os recursos de Reuters e participações especiais dos contratos do pré-sal, que são destinados à saúde e à educação por força da Lei Federal nº 12.858, de 2013, e que foram objeto de uma recomendação, ressalva, do Tribunal de Contas do Estado em seu parecer breve. Em primeiro lugar, eu gostaria também de elogiar o trabalho realizado pela gestão do governador Cláudio Castro, que, após diversos anos de pareceres contrários, conseguiu o parecer favorável. Para nós, que já ocupamos cargos em gestão pública, sabemos o quão difícil é conseguir essa evolução. A perfeição, não sei se infeliz ou felizmente, ela é difícil de ser alcançada. E dois anos, né? Dois anos seguidos. mas sabemos que uma boa régua para medir a boa administração pública é ver nas contas de governo que as determinações, ressalvas, recomendações vão se aprimorando, não só diminuindo, porque o ideal é que elas se aprimorem. mas, enfim, em relação e ao que tem acontecido em relação às contas do governo estadual. Mas eu tenho uma dúvida em relação aos recursos aplicados sobre royalties da saúde e educação, que são os provenientes do pré-sal e conforme a lei federal número 12.858 de 2013, 75% devem ser aplicados na educação e 25% na saúde. eu gostaria de perguntar ao senhor se para o exercício de 2023, eu sei que a aplicação é global do exercício, então nós estamos fechando o segundo quadrimestre, mas qual é a expectativa? Se é de cumprir o determinado pela legislação e como se possível dizer em que áreas essa aplicação tem sido feita? Se são em áreas estruturais, por exemplo, na educação, onde que os royalties de educação vêm sendo aplicados e na saúde também? Obrigado. Inicialmente, quero dizer que a gente tem acompanhado as determinações, as ressalvas, devemos apresentar um relatório a pedido do tribunal, um relatório circunstanciado agora em novembro, ainda não tem essa resposta, mas o doutor Bruno aqui disse que tem alguma coisa para contribuir. Deputado, com relação à lei 12.858, antes que o senhor conclua, o doutor, queria só registrar aqui e agradecer a presença da Defensoria Pública, na pessoa da doutora Maria Carmen de Sá, doutora Maria? Ô doutora, uma honra, uma satisfação tê-la aqui, agradecer também o representante do Tribunal de Contas do Estado, Diego Ramos Ferreira da Silva, subsecretário de Contas Fiscal, cadê o Diego? Doutor Diego, obrigado, viu? Ney Ferreira Silva, coordenador de Contas do Governo, Ney, uma honra, Maria Siqueira de Oliveira, coordenadora setorial de Contas do Governo do Estado, Maria, uma honra ter a senhora aqui, viu? E Tiago Daniels, eu acho que é isso, Daniels, tem um S aqui no final, foi um erro de Tiago, doutor Tiago, uma honra, obrigado pela participação de todos, por favor, doutor Bruno, pode concluir então a sua... Então vamos lá, deputado, com relação à Lei 12.858, ela é uma lei que o Estado não vem aplicando, tá? ela é uma lei federal, o entendimento do Executivo é que, a gente falou sobre várias leis aqui, onde a União interfere na organização do Estado. O nosso entendimento é que se é para ter uma lei dizendo como é que o Estado deve ou não deve utilizar o seu recurso de royalties, tem que ser feita por essa Casa, não pelo Congresso Nacional. Então a gente entendeu que tem um vício ali, tem uma interferência muito grande, um vício de iniciativa, o Estado ingressou com uma DIN, é a DIN 6277, desculpa, ingressou com uma DIN com relação à materialidade e violação do Pacto Federativo e princípio da eficiência com relação ao engessamento orçamentário, ou seja, esses recursos, quanto mais a gente carimba, mais fica difícil de gerir. Eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta que eu fiquei devendo ao deputado Luiz Paulo, que hoje o caixa líquido do Estado, descontados, restos a pagar e etc., demais obrigações, processados ou não, está em 20 bilhões, aproximadamente 20 bilhões o caixa líquido do Estado. Então, assim, não tem aqui, separado por fonte, deputado, de cabeça, a partidade aqui de pronto, mas o fato é que você acaba tendo as fontes livres extremamente diminutas. Você tem hoje a situação do Estado do Rio, quando você analisa por alta vinculação do que entra de renda e do que é pago, você tem uma liberdade do governador e na faixa de pouco menos de 4% da recita arrecadada, ele pode decidir o que ele vai fazer. Então, assim, ele tem muito pouca liberdade e isso acaba dificultando demais a gestão. A Lei 12.858, a gente entende que ele, não estamos discutindo o mérito de se colocar mais recursos na saúde e educação, por favor, não é esse o ponto. O ponto é que você tem todos os novos contratos, isso é o que a lei diz, todos os novos contratos passam a ser destinados para a saúde e educação. Indiscutível é importante das duas políticas, mas nós temos diversas outras políticas importantes. E o ponto é que se coloca é que, na lei, esse excesso, não vou colocar excesso, mas esse recurso a mais para a saúde e educação, não podem ser computados como índice. E você tem uma curva de crescimento dos novos contratos que coloca o valor para a saúde e educação em pouco tempo superior ao que é aplicado hoje dentro do índice. Então, assim, você gera um desbalanço de necessidade também para outras políticas que o Estado precisa e o Estado hoje é muito dependente de royalties. A gente discutiu bastante aqui sobre o próprio financiamento do Rio Previdência e, muitas vezes, você tem o mesmo poço, o mesmo local onde está tendo a extração, você assina uma repactuação, você assina um novo contrato dentro da mesma extração, ou seja, uma atualização, e ele vira um novo contrato. Ele sai do modelo anterior e passa para o novo. Então, assim, você desabastece recursos para as diversas políticas do Estado, inclusive saúde e educação. Esses recursos que a 12858 quer direcionar, em momento algum a gente está dizendo que eles não podem ir para a saúde e educação. Não é essa a discussão. Não é à toa que esses recursos estão sendo investidos pelo nosso governo. O fato é que não dá para a gente aceitar interferências do governo federal do jeito que é feito. Então, esse é mais um cenário onde, se é para ter uma lei dizendo que é para fazer isso, tem que sair da alerja. para determinar como é que o Rio de Janeiro vai fazer ou não. Não é do governo federal. A gente é que tem que gerir até por uma questão de, como eu disse, respeito do pacto federativo. Sr. Presidente, o esclarecimento do Dr. Bruno me leva a outra questão. Se o governo do Estado entende que as disposições previstas na lei 12858 de 2013 não são aplicáveis à sua execução financeira e orçamentária, é porque óbvio, reputa como inconstitucional o mandamento de que os Estados e os municípios cumpram as aplicações previstas em relação aos 75% para a educação e aos 25% para a saúde. Porque a lei, o texto da lei ele é expresso em relação tanto aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, eu gostaria de saber se o senhor conhece, certo conhecimento do senhor, algum ato normativo no âmbito do Poder Executivo Estadual que negue cumprimento à lei 12.858 de 2013 seja decreto do governador, seja também algum parecer da Procuradoria-Geral do Estado que tenha sido acatado por decreto do governador para que não seja dado cumprimento a essa lei. Já é do meu conhecimento uma DIN que foi proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, mas que ainda tramita desde 2019 no Supremo Tribunal Federal e, em segundo lugar, uma segunda questão já discorrendo sobre outro assunto que é sobre a disponibilidade de caixa por fonte. Eu, deputado Douglas, que somos deputados municipalistas e queremos muito levar recursos do governo do Estado para os nossos municípios, temos esses compromissos esse compromisso com os nossos prefeitos, não é isso, deputado? Se seria possível disponibilizar esses recursos por fonte para que facilite os nossos trabalhos perante as diversas secretarias do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente bate na porta de um secretário e pede a determinado projeto ou a gente mesmo cria a demanda, não é isso, deputado? E seria de bom de bom tamanho para a nossa atividade parlamentar nesse sentido ter acesso a essa informação. Então, eu já de pronto solicito, se não pela comissão, pergunto ao senhor se posso fazer pelo meu gabinete. Obrigado. Deputado, vamos lá, então. Com relação ao cumprimento da 12.858, nós não temos nenhum decreto, porque o trâmite da nossa interpretação foi de que a lei não deve ser aplicada pelos vícios materiais encontrados nela. Essa interpretação foi consubstanciada num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, vistado pelo nosso Procurador-Geral, e ela serviu de base para entrar com a ADIM, que eu acabei de citar aqui o número. Então, assim, estamos considerando o julgamento dessa ADIM e o que nos leva, inclusive, ao ponto da própria prestação de contas do Estado. Nos últimos dois anos, o Tribunal de Contas do Estado avaliou as contas do Estado e levou em consideração a aplicação dessa lei. No nosso caso, nós, nesses últimos dois anos, informamos do não cumprimento da lei. O próprio Ministério Público de Contas, ou seja, o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, concordou com a visão do Estado de que é inaplicável, está ferindo o princípio da independência entre os entes, ferindo o pacto federativo, e o próprio Ministério Público sugeriu a supressão do que, inicialmente, foi apontado como irregularidade pelo próprio corpo técnico deles. Então, trouxeram essa visão que o senhor colocou, não está cumprindo a lei, então, teve esse apontamento, o Ministério Público de Contas foi contra, e, no final das contas, a relatora apontou para que não tivesse essa irregularidade. Ou seja, o Tribunal de Contas, de certa forma, em especial, o Ministério Público de Contas, concordando com a posição do Estado de que essa lei não deve ser aplicada, em especial, enquanto a gente tem a sadinha para ser decidida. se o STF decidir que a lei é para ser cumprida, eu não tenho a menor dúvida que o Estado vai cumprir. A despeito de todos os... O senhor está trazendo o lado benéfico, e eu, por favor, não estou contrariando o benefício da aplicação, mas existem também externalidades dessa aplicação que vão canalizar recursos que hoje financiam também atividades essenciais que vão deixar de ser financiadas. Então, esse é o ponto que o Estado está defendendo. inclusive, dentro de toda análise das contas do ano passado, o Estado teve as contas aprovadas sem nenhuma irregularidade, e o Estado ficou com, se não me engano, 27 ressalvas, nenhuma impropriedade. Pegar 10 anos para trás, o Estado nunca teve uma performance dessa em termos de não ter irregularidade, contas aprovadas sem nenhuma impropriedade e só com ressalvas. Isso aí foi, esse ano passado, mostrando compromisso, transparência, tentativa de fazer o melhor que o governador, Cláudio Castro, empresta aí via seus secretários e suas pastas. Eu não tenho dúvida disso, doutor Bruno, e a minha pergunta é realmente por conta de uma dificuldade interpretativa. O próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não o Ministério Público de Contas, já ajuizou em face do município de Magé, isso eu digo por experiência minha, uma ação civil pública para que o município criasse as rubricas orçamentárias dos royalties da saúde e da educação e cumprisse a aplicação desses recursos conforme a legislação federal. Então, é algo que me chamou atenção e realmente me causou dúvida, tanto que foi objeto de uma ressalva no voto da conselheira relatora. Mas eu não tenho dúvida do compromisso do governo em fazer o melhor e a gente está aqui também para sugestionar e contribuir de forma colaborativa. Obrigado. Só complementando, o parecer da PGE relativo a esse tema é o 03-2019. está espaldado. Deputado Luiz Paulo. Som para o deputado Luiz Paulo. Tem que usar o outro, deputado. Esse aí eu não quero, não. Um help aqui no... Bom, nas contas de governo do ano passado, eu tive um intenso debate com a procuradora do Estado sobre esse tema. O parecer existe, a procuradora sustenta, mas é um episódio que o Estado, no meu entendimento, está sustentando a regra geral. Nada é inconstitucional até que seja declarado. A procuradoria geral do Estado não é a instituição que define se algo é ou não inconstitucional. A procuradoria ajuiza a ação, propõe ao governador, o governador aceita, ela ajuiza a ação. Enquanto não julga, e esse é o meu entendimento, e essa foi a discussão no ano passado, a lei está em pé. Se não, fica o talante de cada chefe executivo cumprir ou não a não-lei, porque pode achar que é inconstitucional. E muitas vezes as decisões no Supremo são 6 a 5. Tanto é que o corpo instrutivo este ano julgou que o não cumprimento da lei federal era fato importante e procedeu o seu posicionamento para a rejeição das contas. o Ministério Público de Contas achou que o procedimento era correto e deu pela aprovação das contas. E o mesmo fez a conselheira relatora e o órgão pleno. Eu me associo à posição do corpo instrutivo. Por quê? Porque se amanhã ou depois o Supremo julgar que é constitucional, nós vamos ter um novo termo de ajuste para repor esses volumes anuais que não estão sendo investidos em saúde e educação. Então, veja só, é um complicador. se viesse investindo, como o limite é 25%, é questão de fonte de recurso. Não implicaria que o Estado estivesse gastando a maior. Não, não implicaria. É questão de matemática de fonte de recurso. O ideal é que estivesse gastando a maior, sim. Esse é o ideal, esse é o sentido da lei. Mas, eu estou só querendo dizer que esse é um tema subjúdice. E o Executivo está agindo com o seu anteparecer da Procuradoria Geral do Estado. A nossa discordância é com o parecer da Procuradoria, mas é o órgão do Estado que dá o norte nesse sentido. Então, eu estou só chamando a atenção porque todo ano, toda conta de governo, isso vem à tona. E em todo voto do tribunal, isso também vem à tona. Então, sob o ponto de vista do Executivo, ele está cumprindo a orientação que a Procuradoria deu no seu parecer número 3. Tomara que o Supremo decida o mais rápido possível, porque a gente tira desse cutelo da cabeça. Pode ou não pode? É só essa ilustração. entendimento subjetivo, que o diga os placares históricos do Supremo, etc. Mais alguma questão dos senhores parlamentares, membros dessa comissão? Podemos concluir ou tem alguma coisa pendente aqui a tratar? Não. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer. Acabou não. Agora é as contas. Agora é as contas. Obrigado por ter uma memória. Então, vamos agora aos comentários das contas. Esgotamos os dois temas. Vamos às contas. Eu vou pedir ao deputado Cozolino que possa me substituir aqui um instantinho. Não, não, aos comentários. Primeiro é a apresentação. Vamos fazer a apresentação e depois nós vamos à discussão. Vamos lá, então. Retomando, deputado, com relação às contas de 2022, bem, trouxemos aqui uma análise bem rápida de um histórico da análise de contas do governo. Estamos aqui na fase onde as contas do ano anterior foram aprovadas no pleno do Tribunal de Contas do Estado, virtude não serem identificadas irregularidades no voto final do pleno, como bem colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo. O que a gente traz aí, ponto importante, é que depois de uma sequência de anos onde as contas não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, sendo depois aprovadas aqui a despeito do parecer contrário pela Assembleia, no ano passado e agora nesse ano, nós temos o retorno aí da, vamos colocar, a situação de irregularidade, ou seja, não sendo mais identificadas irregularidades no parecer final do Tribunal de Contas do Estado, isso levando à aprovação pelo pleno. ponto importante é que quando você pega anos anteriores, além das irregularidades, nós tínhamos uma quantidade considerável de impropriedades, ou seja, que apontam erros efetivos da administração, isso, por exemplo, aconteceu no ano de 2020, onde foram 34 impropriedades. já para o ano passado nós tivemos e para esse ano o que está ali como 32 e 27 são ressalvas, ou seja, são observações, são pontos de atenção para que o Executivo eventualmente corrija alguns procedimentos, mas não chegam a ser apontados como impropriedade, como erros. Então, isso aqui é um ponto importante nessa curva de melhoria, digamos assim, da prestação de contas do Estado. O Estado vem trabalhando bastante em diversas frentes, como, por exemplo, o ranking da contabilidade, mexendo com a parte dos indicadores de transparência, vem fazendo um esforço muito grande, melhorando, ano a ano, a nossa posição no que tange ao ranking de transparência da STN. Isso acaba afetando positivamente a nossa CAPAG, isso afeta positivamente, o deputado colocou aqui a nota da FIT, o AAA, apesar de toda a conjuntura, a gente entende, a técnica apresentada traz aí a influência da melhoria do que tange a transparência e confiabilidade dos números. O número bom que você não confia e o número ruim que você confia é melhor um do que o outro. Essa que é a verdade. Ter confiança e solidez no número que você apresenta e isso o Estado tem demonstrado agora uma consistência nos anos recentes. Então, no que tange ao, vamos colocar assim, situação geral da prestação de contas do histórico é isso. O próximo slide, a gente apresenta, eu já basicamente falei aqui, o ponto de maior atenção dentro desse processo de prestação de contas foi a Lei 12.858, eu acabei perguntando aqui, achei que não passaríamos mais para essa parte, então eu acabei me adiantando e abordando esses pontos, é uma lei federal de 2013 que determina que os contratos de exploração de petróleo assinados a partir de 3 de dezembro de 2012 os royalties sejam integralmente destinados 25% saúde 75% educação. E aqui vai o ponto que eu coloquei que é o governo federal mais uma vez decidindo como é que o Estado vai fazer uso dos seus recursos. Você tem hoje contratos ativos de extração de petróleo que esses contratos são aditivados porque descobriu-se um pouco mais, porque vai se precisar de mais tempo, aquele poço não vai ser concluído naquele prazo, então você assina um termo aditivo, o termo aditivo é um novo contrato. E aí o que você faz? Você migra uma renda que você tinha dedicada, por exemplo, para financiar o Rio Previdência, aquele mesmo poço, porque ele ganhou mais, sei lá, alguns meses, alguns anos de funcionamento, por causa de uma inovação tecnológica, seja lá o que for, ele é assinado um termo aditivo e aí toda a receita daquele poço migra para o novo custeio. Então, assim, você coloca em risco, de sobremaneira, o financiamento do regime de previdência do Estado do Rio de Janeiro, para dizer assim, de primeira, você se coloca numa situação de que, num futuro próximo, você pode ter a migração de vários contratos e desabastecendo o Rio Previdência da sua atual fonte de financiamento. Então, esse é o risco que foi identificado pelo Estado, a despeito, não trazendo aqui para a métrica, novamente, a importância de se investir dinheiro em saúde e educação. diversas declarações, diversas manifestações e ações do governo do Estado e do Executivo no sentido de garantir os índices constitucionais acima dos índices constitucionais e pagar os atrasados de índices constitucionais que não foram cumpridos. Então, assim, dedicação e priorização da saúde e educação não falta. O que, obviamente, a gente precisa é um equilíbrio, porque a conta, no final, tem que fechar. Essa é que é a verdade. Então, a Lei 12.858, traz um risco gigante para as contas do Estado com isso. Sendo assim, o Estado elaborou o parecer 03, 2012, 2019, e ingressou com a DIN. Considerando os efeitos que a lei traz para as contas do Estado e a análise de risco feita pela própria Procuradoria-Geral do Estado, entende-se que o Estado tem uma causa muito bem construída frente a essa legislação, frente a essa ação direta de constitucionalidade. Então, por isso, e considerando os efeitos que a aplicação hoje da lei trariam para as contas do Estado, hoje, o Estado optou por seguir da forma como está seguindo. Isso sustentou nas respostas dos achados e etc., feita pelo Tribunal de Contas, e aí, como eu disse antes, com a concordância do próprio Ministério Público de Contas de que a lei não deveria ser aplicada, o Estado não deve ser cobrado pela sua aplicação, resultando, então, em que a situação da aplicação ou não da 12.858 não fosse apontada nem como irregularidade nem como impropriedade hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, esse foi o ponto de maior destaque. Importante aqui, como adendo, colocar que as ressalvas impostas na análise do Tribunal de Contas que geram aí as 69 determinações, muitas dessas determinações, elas são, como é que eu vou dizer assim, em clusters. Então, você tem uma ressalva que traz quatro, cinco, dez determinações, às vezes, ou seja, o executivo, e aqui vai um ponto muito importante, quando você deixa de terem propriedades por um esforço, por uma conscientização, atuação, óbvia, de todos, mas da controle, da CGE, do Estado, muito junto com a gente, aí o diálogo, não só com o Tribunal de Contas, mas com todos os poderes, aí alerge, sem dúvida, participando bastante nisso, é que você começa a ter agora espaço, vamos colocar assim, bandamental, como se diz em inglês, para que você se concentre em problemas menores. Ou seja, quando você não tem mais irregularidades, você começa a se concentrar em propriedades. Não tem propriedades, você vai se concentrar em ressalvas. Então, a tendência que o Estado identifica, o executivo, é de um ciclo virtuoso, onde nós vamos poder dar gradativamente resposta a essas ressalvas, conclusão de uma série de determinações e, obviamente, peito aberto para que, na análise das contas de 2023, lá em 2024, a gente tenha ainda um número menor ou até maior, mas maior em temas novos. E o Estado não vai se abster disso, a gente sabe que sempre tem muito o que fazer, então a gente vai consertar alguma coisa e é possível que o Tribunal de Contas use uma lupa maior para outras coisas, perfeito, é o trabalho do Tribunal de Contas buscar sempre a melhoria contínua e o executivo responder tanto a esse incentivo externo quanto o interno feito pelas auditorias. Então, presidente, de uma forma geral, sucinta, o que a gente trouxe como prestação de contas do ano passado é isso, mas estamos totalmente abertos para responder perguntas e complementar com outras informações que forem necessárias. Senhores deputados, membros dessa comissão, está escrito, deputado Luiz Paulo, com a palavra deputado Luiz Paulo e os demais que quiserem se inscrever estamos aqui para registrar. Senhor presidente, um dos momentos mais importantes do parlamento, inferior à aprovação do PPA, da LDO e da Lua, é exatamente a análise das contas de governo. Porque o governador, ele é gestor do Tesouro, ele não é dono do Tesouro. O Tesouro pertence à população fluminense e todos os poderes também são partícipes do Tesouro. A gente precisa entender isso porque a gente acha que o governador é o dono do Tesouro, ele não é o dono do Tesouro, por isso ele presta as contas. Então, essa é a primeira questão absolutamente clara. Eu gostaria que todas as contas de governo fossem aprovadas, todas, sem exceção, como de qualquer outras secretarias do próprio tribunal, etc. A gente estaria dizendo que todos os gestores são absolutamente competentes. Esse é o nosso sonho de consumo. Então, quando a gente observa que um ano as contas foram aprovadas, a gente louva porque o corpo instrutivo e o próprio tribunal vinha desaprovando diversas. Veja o certo. Então, a gente tem que ficar triste quando não aprova. A gente está comemorando por ter aprovado uma. Bom, mas eu considero que essas contas estão sob júdice. imagina, respeitando a opinião do doutor Bruno Schittini e da procuradoria, se amanhã o tribunal, o Supremo Tribunal Federal diz que a lei é inconstitucional, essa conta foi aprovada e você não volta no passado para desaprovar. Como é que resolve essa questão? depois eu o senhor vai me responder tudo, tem muita coisa, só estou iniciando. Então, essa é a primeira questão. Mas tem uma questão grave. E o mês era agosto de 22. O mês era agosto de 22. Eu presidi a comissão de tributação. e no dia 4 de agosto de 22, depois de aprovar na comissão, depois de publicar a ata, nós encaminhamos ao Tribunal de Contas em 4 de agosto de 22, um pedido de inspeção e auditoria nas contas do CPERJ. o grande escândalo que veio à tona. Pagamento por RPA. Nunca tinha havido isto isso no Estado de pagar pessoas por RPA. Isso entra na conta de pessoal ou não? A CPERJ usurpando a atribuição das outras secretarias, fazendo coisas que competência das outras secretarias. está no relatório com os seus dois auditores para falar uma das primeiras questões que os senhores verificaram, que eu também nunca tinha visto, ocupando função da Secretaria de Trabalho, da Jusérgio, enfim, de um monte de instituições. E um volume de pessoas contratadas, umas corretamente, mas um outro volume imenso, não sabe nem o que está fazendo no CPERJ. E quando a gente imaginava que era só o CPERJ, apareceu outras pontas aonde? Na UERJ. E nós fizemos um segundo ofício pedindo inspeção de 19 de agosto de 1922. E o tribunal fez as inspeções. Os resultados estão começando a aparecer. E, para ser justo, não é mais nem um mar de irregularidades, é um oceano de irregularidades, um oceano. É claro que os processos ainda não estão conclusos pelo tribunal. As auditorias foram feitas, mas ainda não houve o voto final. Cada um desses dois processos estão com conselheiros distintos. é claro que os ordenadores de despesa, para ser cortês, no mínimo, cometeram uma dezena de improbidades administrativas, para ser cortês e não ir para o código penal. E o governador? Ele descentralizou para o decreto. Mas o governador é ordenador de despesa? O governador, se não assinar nenhuma nota de empenho, ele não é ordenador de despesa. Ele é responsável pelas contas de governo. Quem é ordenador de despesa é quem decide a despesa. Na UERJ, evidentemente, a figura central está no reitor. e na CEPERJ, a figura central está no presidente da CEPERJ, mas não só. Porque a gestão dos recursos descentralizados passa por outros caminhos internos. Eu diria que as contas estão subjúdices, porque o tribunal não deu a palavra final. eu estou interpretando. Eu estou interpretando. Quanto aos ordenadores de despesa das duas instituições, eu não estou interpretando. Eu tenho aqui os relatórios do tribunal e li todos. Não estou interpretando. O que que o órgão, os conselheiros vão decidir é que, no meu entendimento, a decisão vai ser para punir todos os ordenadores. Mas, enquanto não pune, a minha as contas estão subjúdices por esses dois aspectos. O que diz a conselheira substituta, Andréa Siqueira Martins, relatora das contas que foram ainda há pouco citadas, para que na minha boca não fique diferente. Só vou ler dois parágrafos. folhas 157, item 2.6.3.2. Despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Porque o Tribunal de Contas, agora, nos seus relatórios, ele faz por categoria de gastos. Então, tem análise só das despesas de pessoal. Se você pegar o quadro de pessoal, você vê que ele é quase pessoal estatutário, ele é anárquico. Porque tem secretarias que tem um vazio total, enfim, está faltando funcionário público à vontade nas mais diversas secretarias para o concurso público. Mas, o que que diz lá? Além de responsabilidade fiscal, no último período de cada mandato, restringe o crescimento das despesas governamentais. Aí, cito o artigo 21 da LRF. Mas, para me ater, por quê? Porque os últimos 180 dias do governo, isso é o artigo 21, você não pode ter despesa extra de pessoal. Bom, mas aí você paga para o RPA e não entra em despesa de pessoal. RPA, o gasto some. Vai entrar em não sei o quê. Como é que vai contabilizar RPA? Bom, e diz lá a nossa conselheira Andréa Siqueira Martins, destacaram, no entanto, as ações de fiscalização desta corte no exercício 22, conduzidas por meio da coordenadoria especializada em controlar a despesa com o pessoal nos outros dos processos, aí, vou ler os números, cito os quatro processos, os cinco processos do TCE, acerca das conclusões preliminares, porque ainda não está julgada de forma final, no tocante à fiscalização de pagamento pessoal por meio de recibo de pagamento de autônomo, RPA, naquilo que ficou destacado pela mídia, entre, aspas, escândalo de folha de pagamento secreta do CEPERJ e da UERJ. Texto do relatório. E aí diz que, apesar das gravidades dos fatos supracitados, inclusive, com repercussão no pleito eleitoral das eleições de 22, tem outro subjúdice que tem uma ação do Ministério Público Eleitoral em relação a essas duas questões no Tribunal Regional Eleitoral, pendente de julgamento, mas, verifica ela que os números, porque não estão computados no RPA, não ferem o artigo 21, inciso 2º da LRF. E, assim posto, vai-se adiante. Então, o que eu considero dessas contas é que elas não deveriam, mas a decisão não é minha, ser votadas agora, porque eu acho que elas estão subjúdice, pela representação que tem no Tribunal Regional Eleitoral e porque não houve uma decisão final do TCE em relação à CEPERG e à UERG, apesar dos relatórios serem absolutamente conclusivos do corpo instrutivo desse oceano de irregularidades que houve. Então, eu queria deixar isso claro, porque, se eu for entrar nos médios das contas, é muito papel e muita fala. Mas, eu queria destacar uma segunda questão. O exercício de 22 é atípico. Ele é atípico. Porque, se o senhor pegar, eu também não ficar nos meus números, se eu pegar nas folhas 14, o voto do relator, deputado André Correia, tem a tabela 14, que mostra que, da fonte de recursos 145, que são os recursos da concessão, nós tivemos uma dotação atualizada de R$ 8,5 bilhões, do qual foram liquidadas R$ 5,5 bilhões. Ainda tem a fonte de R$ 2,45, mas está na casa dos milhões. O que eu quero dizer é o seguinte, ela é atípica porque teve esses recursos extraordinários da concessão. Ela não foi uma conta normal com os recursos tributários, etc., que entra em todas as contas. Então, é uma conta que tem um êxito parcial, não tirando o mérito dos controladores, mas um êxito parcial devido à concessão da sociedade da iniciativa privada. Mas, até em benefício, o senhor poderia ter apresentado, em cima da sua fala quando o senhor apresentou os resultados do primeiro semestre de 1923, que nós fomos prejudicados nas nossas receitas no segundo semestre de 1922, com 4 bilhões e 600 a menor, o que daria quase para compensar o liquidado do dinheiro que veio da CEDAI. Então, eu não estou tirando o mérito dos controles que aconteceram, da retirada das impropriandades, etc. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, como esse ato de 1922 desnorteou todas as contas de 1922, eu, para ter consciência, 90% dos meus votos sobre conta eu acompanhei o tribunal. E, por mais que eu me dedique, eu não tenho uma equipe da qualidade do corpo instrutivo do tribunal de quatro. Então, eu procuro acompanhar o voto do tribunal no que diz respeito ao voto do corpo instrutivo, que é o voto, não é voto, que é o parecer, que é o parecer mais técnico, porque o parecer dos conselheiros são técnicos, mas, evidentemente, o nosso voto também tem o caráter político. Eu já vi aqui conta rejeitada por todas as instâncias do tribunal ser aprovada pelo plenário, porque a aprovação o quê? Política, não é técnica. Então, para mim, essas contas estão subjúdidas por esses dois grandes fatos. não estou nem colocando como absolutamente relevante a questão da lei federal, mas o fato da representação no Tribunal Regional Eleitoral e também a decisão que cabe aos conselheiros do Tribunal de Contas. Acho até estranho que o governador não queira acelerar o julgamento do TCE, porque se eu sou governador, eu peço para acelerar, porque o maior instrumento da minha defesa no TRS seria a aceleração desse resultado. Mas, como não está acelerado, ainda está sob análise dos conselheiros, eu já estou aqui me antecipando o que farei na hora de votação. Para mim, as contas, apesar do resultado de 22 é um resultado positivo, ela está sob júdice, porque está maculada, o CETERG, o ERG e a representação em período eleitoral do TRE. Obrigado, presidente. Por favor, deputado Vinícius Consolino. Eu concordo com o deputado Luiz Paulo em relação ao caráter político, vossa excelência está coberta de razão e quando nós dizemos caráter político, nós não estamos falando apenas em política eleitoral, mas, sobretudo, nas instituições politicamente colocadas pela Constituição da República. Mas, eu ouso aqui discordar de vossa excelência em relação a estarem as contas ainda subjúdice. Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado ele faz a análise de contas de governo e esse processo ele já terminou, ele findou no Tribunal de Contas com a emissão do parecer prévio pela aprovação. Primeiro, o corpo instrutivo, que é o corpo técnico, ele elabora o seu parecer, depois, o Ministério Público Especial de Contas opina sobre aquela questão e, por fim, o Tribunal de Contas ele emite o seu parecer prévio sobre as contas de governo. Em relação às questões levantadas, que geram dúvidas e que já abriram questionamentos e até ações judiciais na Justiça Eleitoral, é verdade, elas poderão ser objetos objeto de contas de gestão conforme se apura e o Tribunal costuma, de certa forma, fazer os seus levantamentos e os seus... tem lá a sua sistemática para julgar. Nesse caso, ele não emite parecer, mas, em relação às contas de gestão, ele faz já o julgamento e também, quando reputa necessário e seguindo o seu regimento, faz as suas tomadas de contas especial. Agora, aqui, ao Poder Legislativo, cabe o julgamento das contas de governo, numa análise macro-orçamentária. Então, eu entendo que as contas, elas já estão maduras para julgamento e essas questões, se porventura forem, e aí, V. Exª tem total direito e, como estudioso, um deputado competente, que é para fazer e se colocar, colocá-las no mérito desse julgamento que será feito aqui pela Assembleia Legislativa. Só para pontuar a minha posição em relação à questão levantada aqui pelo deputado Luiz Paulo. Obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Cossolino. Vou pedir ao deputado... Rapidamente, mas eu preciso esclarecer ao deputado Cossolino. Pois não. Eu não falei que as contas estavam subjúdice no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas cumpriu o papel dele tempoado que ele tinha. O Parlamento Fluminense pode julgar as contas do governador até 31 de dezembro deste ano. Não precisava ser hoje. Pode ser hoje, depois da manhã, pode ser qualquer outro dia. O que eu estou querendo dizer é que ela está sob júdice só um ponto de vista do Parlamento, só e somente só um ponto de vista do Parlamento. Eu estou falando isso porque isso vai fazer com que eu sustente o meu voto, caso eu vá votar. Até porque já não é à toa que eu fui classificado na Comissão de Orçamento como sexto suplente. É para ver se eu não voto mesmo. Mas, como eu sou presente, é possível. É possível. Não é à toa que eu sou sexto suplente. Bom, deputado Luiz Paulo, eu tenho a certeza que Vossa Excelência e todos aqui sabem do seu valor, da sua importância, sobretudo quando se trata de números, um grande estudioso e essa majestade eu acho que ninguém consegue tirar de Vossa Excelência ocupe lá qual for a posição em qualquer comissão dessa casa. A questão do subjúdice, eu acredito, não estou respondendo, que o deputado Vinícius Cosolinos tenha compreendido. Ele só apresentou a questão de que as coisas contas, ou seja, o relatório está amadurecido por conta de ter passado pelo Tribunal de Contas do Estado. E o julgamento político, o compromisso de qualquer técnico, de qualquer área, assim como os operadores do direito, e aqui tem, é analisar a letra fria. O parlamento, a política, ela tem que observar esses relatórios, mas tem a parte também da humanização, penso eu, na hora desses julgamentos. Pode concluir, para a gente... Acabou? Bom, alguma coisa mais a ser tratada? O auditor gostaria de falar alguma coisa para a gente seguir, caso nenhum dos senhores deputados queiram se posicionar, para a gente poder concluir aqui? só adicionar, o deputado Vinícius Cosolino foi muito feliz na segregação de contas de gestão e contas de governo. A UERJ teve suas contas reprovadas, um parecer, contrário da CGE, vai ser julgado ainda pelo Tribunal. CEPERJ não foi selecionado, mas tivemos uma atuação na CEPERJ por determinação do governador do Estado, ele que pediu uma instalação da tomada de contas lá, ele agiu preventivamente. É somente isso mesmo. Agradeço. Bom, não havendo nada mais a tratar por hoje nesse assunto inesgotável, com certeza, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a Secretaria de Fazenda na pessoa do doutor Bruno, agradecer a Controladoria Geral na pessoa de Cid Carmo, agradecer novamente aos representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e, particularmente, já que a questão do achar e do deduzir é muito subjetiva, para mim foi muito gratificante estar aqui com todos vocês. Quero parabenizar ao governo Cláudio Castro pelo esforço em transparência, inclusive, de nos trazer o mais breve possível os questionamentos, ainda que difíceis de ser respondido, como foram trazidos aqui. Essa, então, foi a nossa quinta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, realizada nesta data, dia 29 de agosto de 2023, que teve seu início às 10 horas, 10 e 5 da manhã, conforme o edital publicado em 24 de agosto de 2023. Vale o edital, 10 horas da manhã. Grato a todos, está encerrado essa audiência pública. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri